3, 2, 1. Bom dia a todas e todos. Declaro aberta a 21ª sessão extraordinária do Conselho Superior de Defensoria Pública, com o único processo indicado na ordem do dia, que é o processo CGDP-CAEP, número 19 de 2018. É o quinto relatório semestral de estágio probatório, que tem como interessado o doutor João Henrique Azevedo Passinari, ora aqui presente, e o assunto é defensor público em estágio probatório, e seus advogados constituídos são os doutores José Jerônimo Nogueira de Lima, aqui presente, e o doutor Lourenço Grieco Neto. Tem como relator o conselheiro doutor Luiz Felipe Azevedo Faguntes, que já proferiu seu voto de relatoria, e esse processo se encontra com a primeira vista individual à segunda subdefensoria pública-geral, a conselheira Mara, que hoje pauta o seu voto vista. Lembrando a todos e a todas que nós estamos deliberando e discutindo a partir do procedimento estabelecido no artigo 10 e seguintes da deliberação 369-2019, a partir do parecer conclusivo da Corregedoria Geral, emanado no quinto relatório semestral de estágio probatório do doutor João Henrique Azevedo Passinari. Então, eu já passo aqui a leitura, aliás, a palavra, dando as boas-vindas, bem-vinda, conselheira Mara, para a leitura do seu voto vista. Bom dia a todos e a todas. Eu vou encaminhar o voto aqui no site, desculpa, no chat, porque eu estava terminando ele ainda agora de manhã, então ele ainda não está disponível no SharePoint. Ao final da sessão, eu encaminho a versão assinada para a Secretaria do Conselho para a inserção, mas por hora eu vou encaminhar a todos por aqui. Ué, mudou alguma coisa aqui no Teams. Eu vou encaminhar, eu não estou achando... Encaminha para a Sari, então, por gentileza. É, eu vou encaminhar para a Sari mais fácil. Está um pouco diferente aqui o meu Teams. Para encaminhar para a Sari, ela encaminha. Não está embaixo mais. Então, não está aparecendo o clipezinho. Deixa eu clicar aqui nessas... Enfim, vamos lá. Vamos pela forma mais difícil. Samuel fez a sugestão de arrastar. Ah, está bom. Vou tentar. Da mesma forma, já estou encaminhando aqui para a Sara. É, não foi possível. Acho. Espera aí, deixa eu tentar mais uma vez. Também não estou conseguindo arrastar. Sara, eu já encaminhei para você. Se você puder inserir aqui no chat para as demais conselheiras. Não está assinado ainda, por isso, acho que não é a melhor versão para colocar no SharePoint. É a Sara que está hoje, não é, presidente? A Sara já mandou por e-mail. Eu já recebi aqui, Mar. Ah, está bom. Já mandou por e-mail. Peço a gentileza, viu, Sara? Também de encaminhar o doutor Jerônimo, o doutor Lourenço e também o doutor João. Obrigada, então. Vou iniciar a leitura do voto. Verso presente processo sobre apresentação do quinto relatório semestral do interessado para fins de confirmação na carreira, a teor dos artigos 101 e 103 da Lei Complementar Estadual nº 988, de 9 de janeiro de 2006, com a regulamentação das deliberações CSDP nº 369, de 6 de setembro de 2019 e 50 de 11 de outubro de 2007. Após os trâmites de praxe, a Corregedoria Geral opinou pela não confirmação do estagiando, o que ensejou a aplicação do artigo 10 e seguintes da deliberação CSDP nº 369, de 2019, com designação de sessão de instrução para oitiva das testemunhas e posterior apresentação de alegações finais pelo estagiando. Assim, na 1097ª sessão extraordinária do Conselho Superior, foram ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa. Na sequência, foi designada a 1098ª sessão extraordinária do Conselho Superior, na qual o conselheiro relator proferiu seu voto. Na ocasião, o relator sustentou a impossibilidade de utilização do voto de qualidade do defensor público-geral no caso de empate da votação e opinou pela confirmação do estagiando, por ter apresentado melhora suficiente do seu desempenho para ser considerado apto ao exercício das funções. Após a leitura do voto e discussões, esta relatora solicitou vista dos autos para melhor análise do feito. É o resumo do necessário. Preliminar, voto de qualidade do defensor público-geral. Quanto à preliminar aduzida, sustenta o relator em síntese, que não poderia ser aplicado em caso de empate na votação do processo, o voto de qualidade do defensor público-geral, visto que o procedimento para acompanhamento do estágio probatório envolveria, em seu entendimento, matéria disciplinar, devendo prevalecer no caso de empate o voto mais benéfico para o estagiando, em que pese o raciocínio do ilustre relator, divirjo respeitosamente do entendimento, pelos motivos que passo a expor. O voto de qualidade do defensor público-geral tem sua existência legalmente prevista nos diplomas que regem a instituição, tanto em âmbito estadual quanto federal, conforme segue. Lei Complementar Estadual 988 de 2006, em seu artigo 26, o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado será integrado pelos seguintes membros, parágrafo 2º, todos os membros do Conselho Superior, excetuado o ouvidor-geral, terão direito a voto, cabendo ao defensor público-geral do Estado, quando for o caso, também o de desempate. Lei Complementar Federal nº 80 de 94, artigo 101, a composição do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado deve incluir obrigatoriamente o defensor público-geral, subdefensor público-geral, o corregedor-geral e o ouvidor-geral, como membros natos e, em sua maioria, representantes estáveis da carreira, eleitos pelo voto direto, plurinominal, obrigatório e secreto de seus membros, em número e forma a serem fixados em lei estadual, parágrafo 1º. O Conselho Superior é presidido pelo defensor público-geral, que terá o voto de qualidade, exceto em matéria disciplinar. O voto de qualidade já era previsto na Lei Complementar nº 988 de 2006, sendo que a Lei Complementar Federal nº 80 de 94 passou a prevê-lo após as modificações introduzidas pela Lei Complementar Federal nº 132 de 2009. Ao adicionar a previsão do voto de qualidade, o legislador federal excepcionou expressamente sua aplicabilidade somente em caso de matéria disciplinar. Contudo, entende o relator, por interpretação analógica, que o procedimento de estágio probatório trata, inclusive, de matéria disciplinar e, portanto, estaria vedada a utilização do voto de qualidade na votação de processos de acompanhamento de estágio probatório. Ainda, sustento o relator que a função da Corregedoria Geral é essencialmente ligada às questões disciplinares, não havendo como diferenciar a matéria tratada no processo de estágio probatório da matéria disciplinar. Porém, conforme se verifica pelo artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 988 de 2006, a Corregedoria Geral não é limitada apenas à função de fiscalizar o cumprimento dos deveres legais pelos defensores, servidores e estagiários durante o exercício de suas funções, não havendo que se falar em equiparação da matéria disciplinar a matéria tratada no processo de acompanhamento do estágio probatório. Para melhor elucidação da questão, passo a diferenciar os temas. A Constituição Federal prevê em seu artigo 41, parágrafo 4º, que para aquisição de estabilidade é condição essencial à realização de avaliação de desempenho. Artigo 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 4º. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Ou seja, durante o período de estágio probatório, o servidor terá o seu desempenho avaliado por uma comissão, sendo que uma das condições para que se torne estável é que tenha tido avaliação positiva de acordo com determinados critérios. A avaliação de desempenho é uma ferramenta de recursos humanos utilizada tanto na área privada como na área pública e visa avaliar a eficiência do trabalhador e servidor, segundo critérios como qualidade e produtividade. Ao lecionar sobre o que deve ser analisado durante o estágio probatório, ensina Eli Lopes Meirelles em sua obra do direito administrativo brasileiro. O que os tribunais têm sustentado, e com inteira razão, é que a exoneração na fase probatória não é arbitrária nem imotivada. Deve basear-se em motivos e fatos reais que revelem insuficiência de desempenho, inaptidão ou desídia do servidor em observação. Defeitos esses apuráveis e comprováveis pelos meios administrativos concetâneos. Ficha de ponto, anotações na folha de serviço, investigações regulares sobre a conduta e o desempenho no trabalho, etc. Tem o formalismo de um processo disciplinar. Ainda complemento o mesmo autor. Se a administração não pudesse exonerar o servidor em fase de observação, nenhuma utilidade teria o estágio probatório, criado precisamente para se verificar. Na prática, se candidato à estabilidade confirma aquelas condições teóricas de capacidade que demonstrou no concurso. Somente quando se conjugam os requisitos teóricos de eficiência com as condições concretas de aptidão prática para o serviço público, nesta incluído o desempenho do estágio experimental, é que o funcionário torna-se efetivo e estável no cargo. Assim, pode-se dizer que a avaliação de desempenho possui uma finalidade imediata, que consiste na verificação da suficiência e aptidão do servidor para o exercício da função, mas também possui uma finalidade imediata, que é a constante melhoria do serviço público prestado pela instituição, em razão da melhor qualificação de seus membros. A Lei Complementar Estadual nº 988, de 2006, regulamenta o procedimento de acompanhamento do estágio no título 2, capítulo 3, que trata do provimento originário, na seção 5, do estágio probatório, nos artigos 101 a 105. O parágrafo único do artigo 101 prevê que são requisitos para confirmação o aproveitamento no curso de preparação à carreira e o fiel cumprimento das funções inerentes ao cargo. A Deliberação CSDP nº 369, de 2019, regulamenta o procedimento de acompanhamento do estágio probatório, sendo que a Corregedoria Geral, através dos relatórios apresentados pelos estagianos, apura o fiel cumprimento das funções, analisando-se o desempenho correspondente ao exigido pela função, de acordo com critérios de eficiência. Ou seja, durante o período de avaliação, o que se busca é mensurar a performance do servidor, fornecendo-lhe feedbacks para que possa, ao longo do tempo, compreender quais são as expectativas do cargo que ocupa e se ajustar a elas. Para tanto, no decorrer da análise dos relatórios, quando necessário, são expedidas orientações e ou recomendações pela Corregedoria Geral. Ao final do período de avaliação, a conclusão será no sentido de que, 1. O servidor correspondeu integralmente às expectativas do cargo. 2. Em alguns momentos, o servidor esteve abaixo do esperado, porém, após ser recomendado orientado, se adaptou às expectativas. 3. Mesmo após recomendações e orientações, não foi possível ao servidor se ajustar às expectativas decorrentes do cargo. A consequência, caso a conclusão ao final do acompanhamento seja no sentido de que o desempenho foi insuficiente, é a não confirmação do servidor na carreira com sua exoneração. Importante esclarecer que, em que pese a exoneração e a demissão serem formas de perda do cargo público, a diferença entre ambas consiste no fato de que a demissão é punição que decorre da prática de atos ilícitos, administrativos ou penais. Já a exoneração não constitui pena e pode ocorrer a pedida do servidor por recomendação da administração, como no caso de servidores comissionados, ou após avaliação de desempenho, quando, na conclusão do procedimento, o servidor não for considerado apto ao exercício da função. Com relação ao entendimento do que se compreende por matéria disciplinar, necessário recorrer à Lei Complementar Estadual nº 988 de 2006, no título 5, que trata do regime disciplinar, em seus artigos 187 a 233. Entende-se por matéria disciplinar aquela que decorre do poder disciplinar do Estado, que consiste na faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da administração. Em razão do poder disciplinar é que a lei estabelece o regime disciplinar do servidor público, que engloba os deveres, proibições, as formas de apuração das infrações e as sanções que serão aplicadas. Assim, resumidamente, o regime disciplinar diz respeito tão somente aos cumprimentos de deveres legais previamente estabelecidos em lei e à análise das ilegalidades cometidas no exercício das funções. A finalidade do poder disciplinar é a apuração de responsabilidade em razão da violação do dever funcional e, caso comprovada a prática do ilícito administrativo, será aplicada uma sanção. Inclusive, em razão desta finalidade do procedimento disciplinar, as regras que regem o processo são semelhantes às aplicáveis ao processo penal, sendo que há até mesmo previsão expressa de aplicação subsidiária da legislação processual penal, conforme prevê o artigo 193 da Lei Complementar Estadual, nº 988, de 2006. Artigo 193 aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos disciplinares de que trata esta lei complementar as normas do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado e o Código de Processo Penal. Em decorrência da aplicação subsidiária das regras processuais penais, o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência é no sentido de que as garantias processuais previstas na Constituição Federal se estendem ao processo administrativo disciplinar. Desta forma, também se emprega ao processo disciplinar o princípio da presunção da inocência e, consequentemente, aplicação do resultado mais favorável ao sindicato indiciado em casos de dúvidas quanto à autoria e materialidade da infração administrativa. Por tais razões, o legislador excepcionou expressamente a utilização do voto de qualidade do defensor público geral em matéria disciplinar, pois, em caso de empate na votação, deve ser aplicado o resultado mais favorável ao servidor. Ao processo de acompanhamento do estágio probatório, contudo, por não visar a apuração de responsabilidade e imposição de penalidade, não se aplicam nem subsidiariamente normas de direito processual penal, mas são somente as normas de direito administrativo. Portanto, no caso de empate, não pode ser aplicada a regra do resultado mais favorável ao estagiando, seguindo-se a regra geral das demais matérias discutidas no Conselho Superior, sendo cabível a utilização do voto de qualidade. A notícia de prática de infração por servidores pode chegar ao conhecimento da corrigidoria por meio da atividade ordinária de fiscalização, por correções ou inspeções, mas também pode chegar por outros meios, como por provocação, representação ou até mesmo durante o acompanhamento do estágio probatório. Assim, é possível que durante o período de avaliação, até por conta do acompanhamento próximo a que o servidor se submete, surge a notícia a respeito da violação de deveres funcionais. Porém, inclusive em razão da natureza diversa que possuem os procedimentos, as notícias de eventuais violações a deveres funcionais serão analisadas em separado, em procedimento próprio instaurado para apuração de responsabilidade decorrente do possível cometimento de infrações disciplinares. Importante destacar também a diferença da participação do Defensor Público-Geral e do Conselho Superior em ambos os procedimentos. Prevê a Lei Complementar Estadual nº 988, de 2006, nos seguintes dispositivos. Artigo 19. São atribuições do Defensor Público-Geral do Estado, dentre outras. Editar, inciso 8. Editar, após decisão do Conselho Superior sob estágio probatório, ato de confirmação ou exoneração de Defensor Público, inciso 18. Determinar a instauração do processo administrativo ou de sindicância, inciso 23. Aplicar as penalidades previstas nesta lei, exceto no caso de demissão e cassação de aposentadoria, em que será competente para aplicá-las o Governador do Estado. Ao Conselho Superior, compete, inciso 14. Decidir, por voto da maioria absoluta de seus membros, a partir dos relatórios enviados pela Corregidoria Geral e pela Escola da Defensoria Pública, sobre avaliação do estágio probatório dos membros da Defensoria Pública do Estado, submetendo a decisão à homologação do Defensor Público-Geral do Estado. Inciso 28. Opinar em processo administrativo disciplinar envolvendo o Defensor Público. Artigo 188. Compete ao Corregidor-Geral, sempre por espaço motivado, a instauração, inciso 2, de processo administrativo, por determinação do Defensor Público-Geral do Estado. Procedimento de acompanhamento de estágio probatório é instaurado, então, perante a Corregidoria, artigo 34, inciso 4 da Lei Complementar Estadual 988, de 2006, que recebe os relatórios semestrais de atividade, distribui para a Comissão de Acompanhamento do Estágio Probatório, CAEP, elabora ao final seu parecer e, após, distribui os autos ao Conselho Superior para apreciação. Submetido o processo à votação, o Conselho delibera e, caso decida pela não confirmação do Defensor, encaminha o resultado ao Defensor Público-Geral, que deverá exonerar o Defensor do Cargo. Já no procedimento disciplinar, a instauração do processo administrativo pela Corregidoria é feita após determinação do Defensor Público-Geral. O processo é instruído pela Corregidoria-Geral, que, ao final, elabora relatório conclusivo e remete os autos ao Conselho Superior, que deliberará e remeterá sua opinião em seguida ao Defensor Público-Geral para a decisão. Portanto, cabe ao Defensor Público-Geral a decisão final e a aplicação da penalidade, podendo, inclusive, divergir do colegiado. Sendo o caso de pena de demissão, deverão os autos serem encaminhados ao Governador do Estado, que é o responsável pela aplicação deste tipo de sanção. Conclui-se, assim, que no procedimento de acompanhamento do estágio probatório, o Defensor Geral não tem o poder final de decisão. Ele vota da mesma forma que nas demais matérias submetidas ao colegiado e, portanto, terá a possibilidade de usar o voto de qualidade para os casos de empate. Já nos processos disciplinares, o Defensor Público-Geral não poderá utilizar o voto de qualidade para casos de empate, pois a decisão final a ele compete, após a opinião do colegiado, salvo no caso de penalidade de demissão. Por fim, é importante mencionar que o quórum de votação no Conselho Superior, que, em regra, é de maioria simples, é diferente no caso de processo de acompanhamento do estágio probatório, pois a Lei Complementar Estadual, nº 988, de 2006, em seu artigo 31, ciso 14, prevê expressamente o quórum de maioria absoluta. Vou pular a leitura do artigo. Sendo 13 os membros do colegiado, a decisão deverá ser tomada pelo voto de sete membros. Ocorre que a ouvidoria geral, embora computada como membro, não tem direito a voto, podendo surgir, portanto, a necessidade de que seja realizado o desempate, o que deverá ser feito pelo defensor público geral, segundo as previsões legais já indicadas. Assim, não há como se excluir a utilização do voto de qualidade pelo defensor público geral na votação do procedimento de acompanhamento do estágio probatório, visto que o empate é uma possibilidade iminente que decorre da previsão do quórum de maioria absoluta. Com o fim de aclarar as diferenças entre os procedimentos mencionados, passo a expor, resumidamente, um quadro comparativo, que permitirá uma melhor visualização das distinções. Eu não vou ler, então, esse quadro comparativo, porque ele é apenas um resumo de tudo que eu já expressei até agora, é só uma... para facilitar mesmo a visualização das diferenças. Como demonstrado, os procedimentos de acompanhamento de estágio probatório e o de apuração de infração disciplinar possuem natureza, objeto e finalidade distintos. Assim, entendo que a matéria analisada no processo de acompanhamento de estágio probatório não equivale à matéria disciplinar, nem mesmo em menor medida, não se justificando a interpretação analógica para a restrição do uso do voto de qualidade do defensor público geral. Ademais, o relator, ao estender a exceção da inaplicabilidade do voto de qualidade ao estágio probatório, dá à lei federal vigente uma interpretação extensiva a uma hipótese excepcional, sendo que, pelas regras de hermenêutica, exceções legais não podem serem interpretadas extensivamente. A interpretação analógica ou extensiva é utilizada quando inexistente norma para casos semelhantes. Porém, como dito, as hipóteses são distintas, as matérias são diversas, não sendo possível a aplicação da regra por não serem os casos semelhantes. Não se trata também de falta de previsão legal. A lei foi clara e, ao criar uma exceção à regra, previu expressamente em qual hipótese ela não seria aplicada. A lei previu expressamente o voto de qualidade e previu a exceção que entendia cabível, optando o legislador por excepcionar o voto de qualidade apenas nos casos de matéria disciplinar. Diante do assento exposto, entendo pela rejeição da preliminar apontada pelo ilustre relator, prevalecendo a possibilidade legal de uso do voto de qualidade do defensor público geral em processos de acompanhamento do estágio probatório. Do impedimento do defensor público geral para votar na preliminar do voto de qualidade. Durante os debates realizados na 60ª e 98ª sessão extraordinária do Conselho Superior, foi levantada a dúvida quanto à possibilidade de o defensor público geral votar sobre a preliminar de utilização ou não do voto de qualidade, sob o argumento de que ele estaria impedido de votar, por se tratar o voto de qualidade, de uma prerrogativa a ele inerente. Importante registrar que a Lei Complementar Federal nº 80 de 94 e a Lei Complementar Estadual nº 988 de 2006 previram que todos os membros do Conselho Superior terão direito a voto em todas as questões submetidas ao colegiado, excetuando-se a ouvidoria geral, que tem apenas assento e voz. Ainda, a Lei Complementar Estadual nº 988 de 2006 previu como se dará a substituição dos membros nas sessões do órgão em caso de impedimento ou afastamento. Porém, mencionadas as leis, não previram expressamente quais seriam as causas de impedimento e suspeição aplicáveis aos membros do colegiado. Do mesmo modo, o regimento interno do Conselho Superior é silente quanto ao tema. A Lei Complementar Estadual nº 988 de 2006 previu somente os casos de impedimento dos membros da instituição enquanto órgão de atuação, ou seja, no exercício da atividade afim. Neste sentido, previu o artigo 166. Aos membros da Defensoria Pública do Estado, a defesa exercer suas funções em processo ou procedimento, em que seja parte ou de qualquer forma interessado, em que haja atuado como representante da parte, perito, juiz, membro do Ministério Público, autoridade policial, escrivão de polícia, serventuário da Justiça ou prestado depoimento como testemunha. 3. Em que for interessado cônjuge ou companheiro, parente, consanguíneo, civil ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Inciso 4. Em que haja postulado como advogado de qualquer das pessoas mencionadas no inciso anterior. Inciso 5. Em que qualquer das pessoas mencionadas no inciso 3 desse artigo funcione ou haja funcionado como magistrado, membro do Ministério Público, autoridade policial, escrivão de polícia ou serventuária da Justiça. Inciso 6. Em que houver dado a parte contrária para ser escrito sobre o objeto da demanda. Inciso 7. Em outras hipóteses previstas em lei. Parágrafo único. Os membros da Defensoria Pública do Estado, quando se declararem impedidos, deveriam comunicar essa condição no prazo de cinco dias, indicando motivo ao Defensor Público-Geral do Estado que determinará a substituição imediata a fim de evitar prejuízos aos necessitados. O fato de a lei não prever a existência das causas de impedimento ou suspensão para o órgão colegiado da instituição não implica em dizer que tais situações não aconteçam nunca. Na falta de lei expressa, pode-se recorrer à analogia como método de integração, permitindo-se concluir pela possibilidade de impedimento e ou suspensão dos membros do colegiado, como de fato já ocorreu. Porém, a falta de lei impede a criação de causas de impedimento que não são previstas nas leis ou dispositivos análogos utilizados. Isso porque as causas de impedimento são descritas em rol considerado taxativo, inadmitindo-se interpretação extensiva ou ampliativa. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça. Também não vou ler as jurisprudências até para não cansá-los, mas eu fiz aqui a indicação de quatro julgados, nos quais o Superior Tribunal de Justiça entende de maneira pacífica que as hipóteses de impedimento são taxativas e que não é admissível a interpretação ampliativa ou extensiva. Ademais, deve-se destacar que o impedimento decorre de uma ligação entre o impedido e o objeto do processo, gerando, assim, presunção de parcialidade decorrente do interesse do impedido no resultado do julgamento. Ou seja, causas de impedimento são aquelas que ligam o julgador diretamente com a questão que está sendo discutida e votada, fazendo crer que esta ligação, por motivos de interesse pessoal e não institucional, feriria a parcialidade na votação do tema. Desta forma, claro está que não há que se falar em impedimento do defensor público-geral para a votação da preliminar do voto de qualidade, visto que não há qualquer interesse pessoal do chefe da instituição no resultado do julgamento do processo, nem mesmo da questão preliminar. As leis que regem a Defensoria Pública não previram a exclusão da participação na votação de qualquer dos membros do colegiado. A lei não proibiu expressamente nenhum membro com direito a voto de participar de nenhum tipo de votação. Portanto, não há que se falar que o defensor geral não pode participar da votação da preliminar sob a ligação de impedimento, visto que o voto de qualidade não se refere a interesse pessoal do defensor público-geral. O voto de qualidade é critério objetivo de desempate de votações e interessa a toda instituição e não a pessoa do defensor público-geral. Ademais, os precedentes deste colegiado, processo STP 433 de 2018, da 56ª sessão ordinária, por exemplo, são no sentido de que aquele a quem for atribuída causa de impedimento não fica excluído da votação da questão posta, exatamente por falta de previsão legal para exclusão. Assim, entendo pela inexistência de impedimento do defensor público-geral para votar sobre a interpretação da abrangência do voto de qualidade. Da ausência de violação da publicidade na 998ª sessão extraordinária do Conselho Superior. Em sede de alegações finais, sustentou o estagiando que houve violação à publicidade na transmissão da 998ª sessão extraordinária do Conselho Superior, pois não havia sido encaminhado, via mensageiria institucional, o link para acesso ao vídeo pelos interessados. Para tanto, invocou a questão de ordem nº 6 do CSDP, que dispõe a sessão do Conselho Superior, no momento do relato, discussão e votação de processos de acompanhamento do estágio probatório para fins de confirmação na carreira de defensor público do Estado, ocorrerá de forma pública, podendo, a pedido do interessado ou deliberação do colegiado, tornar-se secreta, garantindo-se sempre a presença do defensor público avaliado nos termos do parágrafo 1º do artigo 25 do Regimento Interno do Conselho Superior. Ocorre que esta alegação não se sustenta na medida em que a publicidade da sessão foi garantida, nos termos do que prevê o artigo 25, parágrafo 3º do Regimento Interno do Conselho Superior. As sessões dos conselhos serão públicas, salvo disposição legal e contrário. Parágrafo 3º. As sessões serão transmitidas por meio da intranet da Defensoria Pública do Estado e permanecerão disponíveis em vídeo em área específica da mesma rede. Conforme descrito acima, o Regimento Interno do Conselho, para garantia da publicidade, determina tão somente a necessidade de transmissão das sessões e sua disponibilização em vídeo, não exigindo envio do link da sessão por mensageria institucional a toda a carreira. No dia da sessão, o link para acesso à transmissão estava disponível no site da Defensoria Pública desde o início, sendo permitido o acesso ao vídeo para interessados internos ou externos à instituição. Desta forma, por constituir o envio de e-mail à carreira mera liberalidade não prevista como obrigatória no Regimento Interno do Conselho, não há que se falar em ausência de publicidade da sessão. Mérito. Quanto ao mérito do processo, entende o relator que, embora durante o acompanhamento do estágio probatório, o estagiando tenha, notadamente, apresentado dificuldades, ao final do processo, a melhoria do serviço prestado seria suficiente para resultar na confirmação do estagiando na carreira. Ainda, entende o relator que o estagiando não causou prejuízo aos usuários, sempre se relacionou bem com colegas de trabalho, é humilde e procurou melhorar a qualidade de seu trabalho. Porém, em que pese o estagiando ter demonstrado esforço para se adequar às recomendações e orientações recebidas, é importante destacar de maneira mais clara como foi o desenvolvimento do estagiando durante o período de sua avaliação, para que, ao final, o colegiado possa ter todos os elementos necessários à formação de seu convencimento. O estagiando ingressou nos quadros da Defensoria Pública em 5 de outubro de 2018. Desde o início, está lotado em cargo de macro-região, na condição de itinerante e sem local fixo de atuação. Na época da apresentação de seu primeiro relatório, o estagiando estava atuando na regional ABCD, na unidade de Santo André, e seu relatório foi protocolizado na Secretaria da Regional, aos 12 de abril de 2019. De início, o relator da Comissão de Acompanhamento do Estágio Probatório apontou diversas inconsistências, como, por exemplo, 1. O defensor indicou o data equivocada de sua posse e do início de exercício de suas funções. 2. Não respeitou os comunicados e as deliberações que regem o estágio probatório. 3. Dificuldade no manejo da língua portuguesa, com erros que prejudicavam a compreensão da peça. 4. Falta de argumentação jurídica, de lógica e de coerência nas manifestações. 5. Pedidos favoráveis à parte contrária. 5. Desta feita, o relator CAEP, em razão das deficiências verificadas, sugeriu acompanhamento próximo do estagiando pela Corregedoria Geral, nos termos do artigo 6º, parágrafo 6º, da Deliberação CSDP nº 369, de 2019. Desta arte, a Corregedoria Geral, na sequência, iniciou o acompanhamento do estagiando e agendou reunião para o dia 30 de julho de 2019. Na ocasião, o órgão prestou orientações, teceu recomendações e ofereceu suporte ao estagiando. Ainda, em razão da deficiência do relatório apresentado, a Corregedoria Geral determinou ao estagiando que aditasse o seu primeiro relatório, posto que apresentado de forma incompleta e em desacordo com requisitos estabelecidos para o ato pelas deliberações e comunicados que tratam do tema. Apenas a título de exemplificação, foram expedidas pela Corregedoria Geral recomendações ao estagiando para revisão das peças processuais, com especial atenção à pontuação e organização das sentenças. 2. Que as manifestações contenham um relatório resumido dos fatos processuais contidos nos autos, de forma que seja possível a compreensão pelo leitor de todos os pontos discutidos nas peças. 3. Inserção de fundamentação jurídica nas peças, quando necessário. 4. Se abstenha de utilizar a argumentação jurídica de outro ator processual em suas peças. 5. Orientações a respeito dos documentos e informações que devem constar no relatório de estágio probatório. Após aditamento do relatório pelo estagiando e posterior análise dos complementos encaminhados, o processo foi enviado ao Conselho Superior e distribuído à relatoria que, em seu voto, ressaltou algumas questões preocupantes, como, por exemplo, o fato de o estagiando ter se equivocado com relação à data da sua própria posse, não ter apresentado peças produzidas no CD1 encaminhado à corrigidoria decorrentes de sua atuação por três meses na Unidade Infância e Juventude, ter apresentado peças assinadas por outros defensores e, por fim, destacou preocupação com erros de escrita, inclusive em peças simples como cotas. Ocorre que, conforme se verifica pela análise dos autos, mesmo após as orientações recebidas, recomendações expedidas e reunião realizada com a equipe da corrigidoria geral, os demais relatórios seguintes também expuseram deficiências, resultando em atribuição de conceito insuficiente ao estagiando em todos os relatórios apresentados. O segundo relatório foi apresentado pelo estagiando em 4 de outubro de 2019. Na ocasião da análise, o relator CAEP ressaltou, a título de exemplificação, os seguintes pontos de algumas peças analisadas. 1. Falta de menção às prerrogativas da defensoria pública. 2. Ausência de pedido de justiça gratuita. 3. Ausência de qualificação da parte representada pela defensoria em sede de contestação. 4. Falta de indicação da vara no endereçamento da petição. 5. Erros de grafia e pontuação que comprometem a compreensão do texto, como, por exemplo, falta de ponto final entre as sentenças. 6. Utilização do termo assistido nas peças, ao invés de utilizar o termo processual correto. 7. Requerente, autor, recorrente, etc. 7. Falta de clareza na exposição de ideias, comprometendo a total compreensão do texto. 8. Após, a Corregedoria Geral, acatando a manifestação da Corregedora Auxiliar, recomendou ao estagiando que 9. Desempenhe com zelo os serviços a seu cargo, sejam eles relacionados diretamente ao exercício da atividade fim ou não, em conformidade com o disposto no artigo 64, inciso 4, da Lei Complementar Estadual 98, de 2006, em reiteração, observe as regras da norma culta da língua portuguesa em todas as manifestações enquanto defensor público, em reiteração, em seus relatórios de estágio probatório, indique os tipos de peças predominantes em sua atuação, conforme determina o artigo 1º, inciso 1, da Deliberação do SDP 369, de 2019, em reiteração, em seus relatórios de estágio probatório, apresente relação quantitativa e por espécie das peças e dos trabalhos jurídicos elaborados no período em atividades ordinárias, especial dificuldade e em outras atividades relevantes, nos termos do artigo 1º, inciso 4, da Deliberação do SDP nº 369, de 2019, atentando-se à completude das informações prestadas, em reiteração, instrua-se os relatórios de estágio probatório com cópias idênticas às versões originais de todas as peças judiciais, extrajudiciais e administrativas elaboradas, bem como dos trabalhos jurídicos produzidos no período em atividades ordinárias de especial dificuldade e em outras atividades relevantes, organizadas em pastas mensais e subpastas por tipo de peça ou trabalho jurídico, evitando o salvamento de manifestações em duplicidade e abstendo-se de apresentar manifestações subscritas por outros defensores públicos nos termos do que determina o artigo 1º, parágrafo 1º da Deliberação, CSDP nº 369, de 2019, em reiteração, se atente à clareza e à correção das informações prestadas aos órgãos da Administração Superior da Defensoria Pública, em reiteração, observe as regras de divisão do trabalho estabelecidas pela coordenação da unidade em que desempenha suas atividades, em especial no que diz respeito aos horários em que deve estar à disposição para prestar atendimento ao público, cumprindo, assim, o disposto no artigo 64, inciso 3, da Lei Complementar Estadual 988, de 2006, apresente corretamente em suas manifestações o relato dos fatos, os nomes das partes, os números dos autos, a vara judicial e todas as demais informações relevantes referentes ao caso concreto, em reiteração, Observe o disposto nos itens 3, 4 e 7 do Comunicado CGDP 13, de 2013, indicar corretamente os dados dos julgados citados, observar o manual de identidade visual e sempre formular pedido de justiça gratuita. Observe o disposto nos itens 1 e 6 do Comunicado CGDP 13, de 2013, indicar a Defensoria Pública ocupada e fazer menção às prerrogativas da Defensoria Pública com a devida fundamentação legal, quando necessário, em reiteração, Se atente ao papel desempenhado pelos sujeitos da relação jurídica processual a fazer menção a eles em suas manifestações, abstendo-se, em especial, de utilizar o termo assistido para se referir às partes em peças processuais, Se atente à adequação técnica de suas manifestações, em reiteração, Revise suas manifestações após a sua finalização, de modo a evitar equívocos decorrentes da falta de atenção, como erros de digitação, formatação e adaptação do modelo utilizado, Se abstenha de requerer a nomeação da Defensoria Pública para atuar em processos judiciais, Indique corretamente o fundamento legal dos pedidos formulados em suas manifestações, Atribua aos estagiários de direitos, sob sua supervisão, tarefas compatíveis com a sua condição acadêmica, E se abstenha de solicitar aos oficiais de Defensoria Pública que realizem atividades alias em suas atribuições. Na sequência, os autos foram encaminhados à conselheira relatora, que pontuou que, em que pese ter notado alguma melhora formal, não observou a evolução que indicasse estar estagiando compatibilizado com o exercício das funções e com a responsabilidade do cargo. Já o terceiro relatório foi apresentado pelo estagiando em 5 de junho de 2020. Além da repetição dos erros de forma, o estagiando reincidiu em outros erros que comprometeram a qualidade do trabalho. Os equívocos no manejo de modo correto da língua portuguesa, por exemplo, ocorreram em todas as peças analisadas neste relatório. Foram observados também erros técnicos graves, como, por exemplo, situações em que o estagiando deixou de juntar documentos essenciais para a propositura de ações, sendo que em uma delas houve indeferimento do pedido liminar realizado, causando demora e não obtenção do resultado pretendido. Em muitas peças, observou-se narrativa confusa dos fatos, prejudicando a adequada compreensão do sentido do texto, utilização de dispositivos legais equivocados e ou revogados para fundamentar suas peças e pedidos, e confusão na sustentação de institutos jurídicos, como quando mencionou legítima defesa ao invés de ampla defesa. Como dito, neste relatório, as seis peças iniciais apresentadas pelo estagiando apresentaram erros e impropriedades. Neste momento do processo de acompanhamento, o estagiando já havia recebido orientações e recomendações da Corregedoria Geral. Assim, em razão da não adequação do estagião das orientações e recomendações, a Corregedoria Geral determinou que se oriente o defensor público a apresentar relação quantitativa e por espécie de peças e trabalhos jurídicos elaborados em cada uma das unidades em que atuou durante o período em avaliação. Não instruir seus relatórios de estágio probatório com peças elaboradas por outros defensores, ainda que tenha sido responsável por realizar seu protocolo. Dar aos estagiários de direito orientações e explicações compatíveis com a sua condição acadêmica e as atividades que desempenham o estágio. Se recomende ao estagiando que se atente ao disposto no item 3 do comunicado CGDP 13 de 2013, indicar a fonte doutrinária. Sempre junte aos autos processuais, assim que possível, todos os documentos apresentados pelos usuários dos serviços da instituição que possam servir à defesa de sua pretensão, desempenhando com presteza os serviços a seu cargo nos termos do artigo 164, inciso 4, da Lei Complementar Estadual 988 de 2006. Se não tenha de solicitar a estagiários de direito que realizem atividades alheias às suas atribuições, de acordo com as regras internas de organização do trabalho da unidade. Sempre que denegar atendimento ao usuário dos serviços da instituição, apresente os fundamentos da decisão, nos termos do que estabelece a deliberação CSDP 89 de 2008, e se comunique de forma clara e objetiva ao utilizar a mensagem de eletrônica institucional. Se recomende ao estagiando, pela segunda vez, que se abstenha de requerer ao juízo a designação de defensor público para atuar em processos judiciais. Se atente ao disposto no item 4 do comunicado CGDP 13 de 2013, observar o manual de identidade visual. Revise suas manifestações após a sua finalização, de modo a evitar equívocos decorrentes da falta de atenção, como erros de digitação, formatação e adaptação do modelo utilizado. Indique corretamente um fundamento legal dos pedidos formulados em suas manifestações. Se atente ao papel desempenhado pelos sujeitos da relação jurídica processual a fazer menção a eles em suas manifestações, abstendo-se, em especial, de utilizar o termo assistido para se referir às partes em peças processuais e apresente fundamentação fático-jurídica de todos os pedidos formulados em suas manifestações. Se recomende ao estagiando pela terceira vez que desempenhe com zelo os serviços a seu cargo, sejam eles relacionados diretamente ao exercício da atividade fim ou não, em conformidade com o disposto no artigo 64, inciso 4 da Lei Complementar Estadual 988, de 2006. Observe as regras da norma culta da língua portuguesa em todas as suas manifestações enquanto defensor público. Se atente à clareza e à correção das informações prestadas aos órgãos da Administração Superior da Defensoria Pública. Em seus relatórios de estágio probatório, apresente relação quantitativa e por espécie das peças e dos trabalhos jurídicos elaborados no período em atividades ordinárias, de especial dificuldade e em outras atividades relevantes, nos termos do artigo 1º e 6º 4 da Deliberação CSDP 369, de 2019, atentando-se à completude das informações prestadas. Se atente à adequação técnica de suas manifestações. Apresente corretamente em suas manifestações o relato dos fatos, os nomes das partes, o número dos autos e todas as demais informações relevantes referentes aos casos concretos. Faça menção às prerrogativas da Defensoria Pública, quando necessário, com a fundamentação legal correta, nos termos do item 6 do Comunicado CGDP 13, de 2013, e se atente ao disposto no item 1 do Comunicado CGDP 13, de 2013, e formar a Defensoria Pública Ocupada. Após, em 24 de setembro de 2020, o estagiando foi convocado para participar de reunião com a Corregedoria Geral nos autos do procedimento de acompanhamento CGDP nº 27, de 2020. Ainda, em 1º de outubro de 2020, foi realizada outra reunião para tratar do terceiro relatório de atividades. Nessas ocasiões, o estagiando foi novamente orientado, tendo a Corregedoria Geral, mais uma vez, prestado esclarecimento, se colocado à disposição do estagiando para o que fosse necessário. O quarto relatório foi apresentado em 5 de outubro de 2020. Novamente, observou-se o não cumprimento de recomendações e orientações pelo estagiando. Além do mais, foram identificados erros técnicos graves nas peças analisadas, como a falta de clareza na descrição de fatos e fundamentos jurídicos, falta de entendimento do estagiando sobre determinados conceitos e utilização equivocada de expressões jurídicas. Em voto visto apresentado por esta conselheira, foram descritos exemplos concretos dessas dificuldades, os quais peço licença para trazer novamente. Uma das peças analisadas tratava de razões de apelação elaborada pelo estagiando, na qual foi observada a falta de clareza e coerência, bem como dificuldade de utilização de teses jurídicas adequadas ao caso concreto. Segue trecho do voto. Analisando-se a inicial, verifica-se que a ação de alimentos tramitou em 2013, sendo que no ano de 2019 foi proposta revisional de alimentos, tendo como fundamento perda do vínculo empregatício e nascimento de outro filho após a sentença que fixou os alimentos. A inicial foi acompanhada de documentos. Ocorre que logo após a apresentação de contestação pela defesa, o magistrado sentenciou o feito, sem seguir o procedimento previsto no Código de Processo Civil. Porém, nas razões de apelação apresentadas, o estagiando não expõe, de maneira clara, os atos não praticados pelo magistrado de primeiro grau que dariam em sejo a nulidade processual. O estagiando, portanto, alega cerceamento de defesa, mas não explica textualmente qual a atitude do magistrado ao qual implicou em violação do contraditório. Em que pese a inexistência de provas suficientes a respeito, o estagiando insistiu em alegar a alteração da situação econômica do alimentante como fundamento essencial para aprovimento do recurso. Deste modo, na medida em que a narrativa dos fatos tornou incompreensível a principal tese jurídica para a reforma da decisão, não configura rigor excessivo por parte do relator CAEP a observação de incompletude dos fatos narrados. Tanto a incompletude de narrativa dos fatos é importante e evidente nos autos que, ao final, o acórdão que julga a apelação sequer analisa a tese de cerceamento de defesa, pois as razões de apelação apresentadas pelo estagiando não deram um devido destaque à tese que deveria ter fundamentado o recurso. Em outra peça, contra razões de recurso de apelação em ação de obrigação de fazer, na qual a usuária da Defensoria pleiteava o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica que havia sido interrompido em razão de inadimplência, houve má utilização do argumento da miserabilidade da usuária pelo estagiando. Novamente, segue trecho mencionado no voto. Tratam os autos de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela formulado pela apelada em face da ENEL, Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, SA, ora apelante, devido à situação de miserabilidade da apelada. Esta possui 55 anos de idade, é portadora de diabetes e suas complicações, dependendo diariamente de insulina que deve ser refrigerada. Assim, requeriu-se que a apelante fosse compelida a fornecer a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, formulando medida de urgência, já que, ao tentar negociar o pagamento das faturas em atraso, a apelante ofertou valores muito altos. Ainda peço licença para transcrever o trecho da manifestação do relator CAEP. Com efeito, primeiro parágrafo não é claro, aparentando fazer algumas confusões conceituais. Miserabilidade está relacionada à ausência de recursos financeiros. Ela pode decorrer de um desemprego temporário, doença, acidente, etc. Não é possível afirmar que a situação de miserabilidade, visto que a parte usuária do serviço da defensoria pública possui 55 anos de idade, é portadora de diabetes e suas complicações, dependendo diariamente de insulina, que deve ser refrigerada. Aqui uma confusão de conceitos que não se mostra aceitável. O estagiando imputa a apelante miserabilidade com base no fato de que ela tem 55 anos e possui diabetes com complicações, dependendo da energia elétrica para a manutenção refrigerada do insumo. A miserabilidade, embora importante argumento para a fundamentação do pedido, decorre de outros fatos que, embora consiga os altos, não foram esclarecidos na peça pelo estagiando. A parte defendida pela defensoria exercia a profissão de manicure e, em decorrência das complicações da diabetes, teve perda de visão que comprometeu seu desempenho profissional e gerou desemprego, sendo que a usuária possuía como fonte de renda apenas o benefício bolsa-família. As informações importantes para o enquadramento da usuária no conceito de miserabilidade não foram destacadas pelo estagiando em sua peça. Esses são apenas dois exemplos debatidos no voto, no qual constam outros casos que evidenciaram falta de compreensão sobre conceitos legais básicos e má utilização de argumentos e teses. Em razão das deficiências apresentadas pelo estagiando também no quarto relatório, a Corregedoria Geral determinou que sejam expedidas orientações ao estagiando para que se abstenha de mencionar em suas manifestações que a união estável reconhecida pela Constituição Federal é aquela vida entre homem e mulher, o que parece sugerir que uniões estáveis entre pessoas do mesmo ou de outros gêneros não o são, e se abstenha de utilizar o termo menores para se referir a crianças e adolescentes. Em reiteração, Sejam expedidas recomendações ao Defensor Público para que, em seus relatórios de estágio probatório, descreva todas as atividades de especial dificuldade e outras atividades relevantes relacionadas às atribuições institucionais da Defensoria Pública desenvolvidas no período, nos termos do artigo 1º, inciso 2, da deliberação CSDP 369, de 2019. Utilize aspas ou outra forma de destaque ao transcrever trechos de decisões judiciais em suas peças. Se atente à correspondência entre as teses sustentadas e os pedidos formulados em suas manifestações. Fundamente suas manifestações, sempre que possível, no conjunto probatório produzido no processo. Cite doutrina e jurisprudência em suas peças quando cabível. Primeira reiteração. Se atente à correlação entre as teses sustentadas em suas manifestações e os julgados citados para sustentá-las. Primeira reiteração. Se atente ao disposto no item 3 do comunicado CGDP 13 de 2013. Segunda reiteração. Instrua seus relatórios de estágio probatório com cópias idênticas das versões originais de todas as peças judiciais, extrajudiciais e administrativas elaboradas, bem como dos trabalhos jurídicos produzidos no período em atividades ordinárias de especial dificuldade e em outras atividades relevantes, nos termos do que determina o artigo 1º, parágrafo 1º, da deliberação CSDP 369 de 2019. Segunda reiteração. Indique corretamente o fundamento legal dos pedidos formulados em suas manifestações. Segunda reiteração. Em seus relatórios de estágio probatório, apresente relação quantitativa e por espécie das peças e dos trabalhos jurídicos elaborados no período em atividades ordinárias de especial dificuldade e em outras atividades relevantes, nos termos do artigo 1º, inciso 4º, da deliberação CSDP 369 de 2019, atentando-se à completude das informações prestadas. Terceira reiteração. Se atente à correção das informações prestadas aos órgãos da Administração Superior da Defensoria Pública. Terceira reiteração. Revise suas manifestações após sua finalização, de modo a evitar equívocos decorrentes da falta de atenção, como erros de digitação, formatação e adaptação do modelo utilizado. Terceira reiteração. Se atente ao disposto no item 4 do comunicado CGDP 13 de 2013. Observar manual de identidade visual. Terceira reiteração. Apresente corretamente em suas manifestações o relato dos fatos e todas as demais informações relevantes referentes aos casos concretos. Terceira reiteração. Observe as regras da norma culta da língua portuguesa em todas as suas manifestações enquanto defensor público. Quarta reiteração. Se atente à adequação técnica de suas manifestações. Quarta reiteração. E faça menção às prerrogativas da defensoria pública quando necessário, com a fundamentação legal correta nos termos do item 6 do comunicado CGDP 13 de 2013. Quarta reiteração. Após a votação do quarto relatório do CSDP, foi realizada a nova reunião entre a Corregedoria Geral e o Estagiando, em 3 de dezembro de 2020. Na ocasião, mais uma vez, a Corregedoria orientou o Estagiando e se colocou à disposição para esclarecimentos, questionando se o Estagiando estava compreendendo as recomendações. O Estagiando disse que compreendia, que estava se esforçando, porém não conseguia explicar motivo pelo qual não conseguia se adequar às expectativas. Ainda, pontuou o Estagiando preocupação no sentido de que entendia não ter tempo suficiente para sua adaptação às recomendações. Neste ponto, ressaltou a Corregedoria que diversas das recomendações e orientações expedidas importavam em reiterações feitas desde o primeiro relatório e que muitas delas decorriam de cumprimento de normativas que se presumiam de conhecimento do estagiando. O quinto e último relatório foi apresentado em 7 de janeiro de 2021. O parecer do relator da CAEP, após analisar as peças apresentadas, destacou a melhora do trabalho apresentado, porém ainda constatou inadequações que, nesta etapa do processo, não deveriam mais ocorrer. Indicou o relator CAEP, em síntese, equívocos decorrentes da falta de atenção na revisão das manifestações, pedido de justiça gratuita equivocadamente fundamentado, utilização da expressão menor para se referir a crianças e adolescentes, falta de relatos, ainda que resumidos, dos principais atos processuais nas peças para melhor análise das questões discutidas, erros de grafia, pontuação e de concordância verbal e nominal. A título de exemplificação, passo a destacar alguns pontos das peças analisadas pelo relator CAEP, sem, contudo, reproduzir todos os apontamentos realizados. Peça número 1, razões de apelação. Utilizou o disposto no artigo 1003 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre o prazo para interposição de recursos para justificar prerrogativas do prazo em dobro e da intimação pessoal da instituição. Erros de pontuação, emprego de crase e ausência de padronização de tempos verbais. Narrativa incompleta dos fatos necessários para embasar o pedido de reforma da sentença, pois não mencionou o fato da prova pericial, deferida pelo magistrado de primeira instância, não ter sido produzida, limitando-se a afirmar que a não realização da prova violava o contraditório e ampla defesa. Peça número 2, contra razões de apelação. Utilizou o disposto no artigo 1003 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre o prazo para interposição de recursos para justificar prerrogativas do prazo em dobro e da intimação pessoal da instituição. Erros de pontuação, emprego de crase e ausência de padronização de tempos verbais. Requereu julgamento improcedente do recurso quando correto impugnar pelo não provimento. Peça número 3, contestação em ação de alimentos. Erros de português, falta de concordância, erros de grafia e no emprego de crase. Contradições na argumentação da impossibilidade de pagamento dos alimentos nos modos do pedido inicial, pois ora informa que o requerido, defendido pela defensoria, está empregado e recebe salário, e ora afirma que é autônomo. Ainda, contesta de forma muito genérica o pedido, sem explicitar os motivos de impossibilidade de pagamento dos alimentos no valor pleiteado pelo autor. Peça número 4, petição inicial. Erros de português, como falta de concordância, erros de grafia, de pontuação e no emprego de crase, além de equívocos no emprego da flexão de gênero. Utilizou a súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, que está cancelada desde 2018. Ao realizar o pedido de tutela de urgência, somente sustentou a presença do pericolo em mora, sem, contudo, indicar a presença do requisito do FUNS Boniúres. Peça número 5, pedido de cumprimento de sentença. Erros de português, erros de pontuação e equívocos no emprego da flexão de gênero. Peça número 6, petição inicial de ação de reconhecimento de união estável pós-morte. Não indicação na petição das datas de aquisição dos bens. De modo que, para se concluir quais bens tinham sido adquiridos durante a União, foi necessário consultar outros processos envolvendo as partes e os registros do dolo. Utilização de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, indicando o julgado prolatado há mais de 15 anos, quando o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria e possui pesquisa pronta e tese publicada a respeito do direito real de habitação do companheiro sobrevivente. Além das peças analisadas pelo relator CAEP, a Corregedoria Geral, em razão do que consta nos autos do procedimento para acompanhamento intensivo instaurado, expediente CGDP 27 de 2020, analisou outras peças aleatoriamente escolhidas, dentre aquelas que foram encaminhadas pelo estagiando entre 6 de outubro de 2020 e 5 de dezembro de 2020. Após a análise das peças, em razão de ter observado diversos aspectos passíveis de aprimoramento, a Corregedoria Geral reterou diversas das recomendações até então expedidas ao estagiando. Ainda a título de exemplificação, seguem alguns apontamentos feitos pela Corregedoria em relação a essas peças apresentadas pelo estagiando ao órgão. Contestação em ação revisional de alimentos. Utilização do termo menor para se referir a crianças e adolescentes. Erros de pontuação que comprometeram a construção das frases. Erro no emprego da crase e uso incorreto de algumas palavras, empregando-as com significado equivocado. E falta de clareza na exposição das ideias, como por exemplo no trecho que segue. Aspas. Além disso, não se registra a modificação da situação financeira da alimentante, uma vez que ele é autônomo e tal independência financeira poderia significar simplesmente adaptação do montante da prestação ao custo de vida. Petição em Curadoria Especial. O processo foi remetido à Defensoria com vista para a manifestação sobre o laudo pericial anexado aos dados. Na qualidade de Curador Especial do requerido, em sua petição, estagiando, buscando respaldar sua manifestação no laudo, requereu a improcedência da ação, conforme o trecho que segue. Assim, uma vez que consta no laudo pericial que, apesar da crítica reduzida, tem potencial para opinar sobre a nomeação de seu curador, resta evidente que não há necessidade da interdição, bem como que, conforme Folha 105, o requerido tem consciência clara e a capacidade intelectual está usualmente mantida, embora certos déficits cognitivos possam surgir no curso do tempo, o que não necessariamente ocorre atualmente. Ante o exposto, considerando-se que o requerido é capaz para os atos da vida civil, requer-se em procedência da ação. Fecha aspas. Ocorre que, em outro trecho, o estagiando transcreve parte do laudo pericial, que não é compatível com o que sustenta em sua manifestação, conforme a seguir transcrito. Abre aspas. Apesar da crítica reduzida, tem potencial para opinar sobre a nomeação de seu curador e, assim, dividir decisão apoiada. O discernimento reduzido gera a incapacidade para a plena distinção do lícito e do ilícito e o prejuízo crítico de determinadas situações. Propicia a condição de ser manipulado para decidir em seu desfavor e, assim, favorecer pessoas de má fé, sobretudo no campo patrimonial ou negocial, de finanças, contratos, venda ou hipoteca de bens, entre outras. Não poderá assumir, por si só, empréstimos, conciliar, darquitação, alinar, hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar atos que não sejam de mera administração. O quadro descrito é irreversível. Fecha aspas. Contestação em ação revisional de alimentos. Erros de pontuação que comprometeram a construção das frases e erros de concordância verbal. Utilização da expressão menor para se referir a crianças e adolescentes. Utilização de tese institucional da defensoria de maneira inadequada. A tese se refere à inversão do ônus da prova nas ações de alimentos, atribuindo ao alimentante a responsabilidade de comprovar que não pode pagar os alimentos. Porém, o estagiando usou a tese para fundamentar o argumento de que as necessidades do alimentando não se reduzem com o passar do tempo. Segue trecho da petição. Por se tratar de uma criança, não há qualquer possibilidade em curto prazo de que suas necessidades diminuam. Pelo contrário, esse entendimento é amparado pela tese institucional de número 57 da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Dois pontos. Nos processos judiciais que veste sobre pedidos de alimentos, é do alimentante. Fecha aspas. Petição inicial. Danos morais. Utilizou a lei 1060 barra 50 para justificar desnecessidade de apresentar instrumento de mandato, em contrariedade ao que estabelece o item 6 do comunicado CGDP 13 de 2013. Praticou o número excessivo de erros de português e falta de clareza e coesão no texto. Segue em trechos da petição. Abre aspas. Observe-se que a casa ficou inabitável, causando inclusive risco à segurança física da autora, havendo esta por ter sido obrigada a dessair do local com sua filha de dois anos e nove meses por razões de saúde e segurança. A autora ainda assim continuou atentando contato com a empresa a fim de resolver a questão, visto que desde o momento dos vazamentos esteve fora de casa, mesmo tendo residência e estando desempregada sendo submetida a tal situação. Sendo dessa maneira a parte autora consumidora dos serviços, estando ela em seu direito de ter não somente o serviço concluído, mas também reparação moral e material causadas pelo fato narrado. Fecha aspas. Utilizou o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor para fundamentar a relação de consumo, confundindo mais uma vez as figuras de consumidor e consumidor por equiparação. A ação tinha por objetivo condenar a requerida obrigação de prestar serviços acumulada com pedido de dano moral e material. Contudo, o estagiando se omite na peça sobre os danos materiais, não argumenta com clareza no que consistiu o dano moral e, por fim, não apresenta os fundamentos para o pedido de condenação ou obrigação de realizar os serviços. Justificou a presença do requisito do Fumos Boniures para fundamentar o pedido de tutela de urgência com base na impossibilidade de produzir provas, não demonstrando de maneira clara os elementos que destacavam a plausibilidade das alegações da parte. Ainda, é importante destacar que no acompanhamento intensivo realizado no expediente CGDP nº 27 de 2020, foram noticiados fatos que demonstram a inadequação de algumas condutas praticadas pelo estagiando. De acordo com a manifestação da Corregedoria Geral, transcrivo alguns fatos a título de exemplos. Ter dito a uma usuária na unidade de Santo Amaro que deveria praticar ioga ou meditação para se acalmar e que Deus coloca as pessoas na vida por um propósito e talvez o dela fosse passar pela situação que narrava. Ter dito a outra usuária, também na unidade de Santo Amaro, que ajuizar busca e apreensão de crianças sem indicar o endereço do réu era a mesma coisa que procurar o chocolate sem saber onde está. Ter solicitado diversas usuárias que haviam comparecido à unidade de Santo Amaro no período da manhã nos dias 3, 4, 12, 13 e 16 de dezembro de 2019, quando era ele o coordenador do plantão de atendimento matutino, que aguardassem para serem atendidas pela defensura pública responsável pelo plantão de atendimento vespertino por ter dificuldades para orientar e encaminhar casos complexos, de maneira que algumas cidadãs tiveram que esperar por atendimento por mais de quatro horas. Ter prestado orientações equivocadas a uma usuária da unidade de Santo André sobre a continuidade de seu atendimento na defensoria pública e o andamento de seu processo. Não ter registrado a reclamação apresentada pela cidadã contra a advogada que a assistia ou tê-la orientado corretamente sobre como formalizar sua case, por desconhecer a normativa que regulamenta a matéria. Não ter procedido à nomeação de advogado dativo em substituição à que havia renunciado e ter reportado fatos diversos e equivocados no relato de atendimento registrado no DOL e nos esclarecimentos sobre o caso que prestou ouvidoria geral. Após minudente análise do quinto relatório, a corrigidora auxiliar conclui em seu parecer pela atribuição de conceito insuficiente ao estagiando e sugere a expedição de recomendações e orientações. Na sequência, a corrigidora geral acolheu a manifestação para atribuir conceito insuficiente ao estagiando e conclui. Adicionalmente, oriento-o pela quarta vez a não se referir a crianças e adolescentes como menores e recomendo-lhe que apresente fundamentação fático-jurídica de todos os pedidos formulados em suas manifestações. Terceira reiteração. Indique corretamente o fundamento legal dos pedidos formulados em suas manifestações. Terceira reiteração. Se atente à correlação entre as teses sustentadas em suas manifestações e os julgados citados para sustentá-las. Terceira reiteração. Revise suas manifestações após sua finalização, de modo a evitar equívocos decorrentes da falta de atenção. Quinta reiteração. Apresente corretamente em suas manifestações o relato dos fatos e todas as demais informações relevantes referentes aos casos concretos. Quinta reiteração. Faça menção às prerrogativas da Defensoria Pública quando é necessário, com a fundamentação legal correta, nos termos do item 6 do comunicado CGDP 13 de 2013. Sexta reiteração. Observe as regras da norma culta da língua portuguesa em todas as suas manifestações enquanto defensor público. Sexta reiteração. E se atente à adequação técnica de suas manifestações. Sexta reiteração. Ao final, em razão de todo o histórico de acompanhamento, a corrigidora geral, em sua manifestação, opinou pela não confirmação do estagiando na carreira. De acordo com o que consta nos presentes autos e no expediente de acompanhamento CGDP nº 27 de 2020, resta evidente a dificuldade do estagiando em se adequar às expectativas para o exercício da função. Desde o primeiro relatório apresentado, o estagiando demonstrou não conformidade no desempenho das funções, tanto que logo de início foi agendada a reunião para acompanhamento, nos termos do que prevê a Deliberação 369 de 2019. A partir de então, conforme demonstrado, diversas das recomendações expedidas foram sendo reiteradas e outras acrescentadas, o que evidencia a falta de adaptação às exigências legais decorrentes do cargo. É importante refutar, portanto, o argumento de falta de tempo para adequação às expectativas. No decorrer de todo o período de avaliação, dois anos e meio de exercício, houve orientação e acompanhamento de modo muito próximo. Foram, ao todo, quatro reuniões com a corrigidoria geral, nas quais houve esclarecimento ao estagiando sobre a necessidade de melhorar a qualidade de seu trabalho, com oferta do suporte. Ademais, ao longo do período mencionado, o estagiando recebeu oito orientações e 104 recomendações, muitas em reiteração, sendo que em todos os relatórios recebeu em sua avaliação um conceito insuficiente, por não ter apresentado o padrão de qualidade mínimo necessário ao regular desempenho das funções. É de se registrar, ainda, que grande parte dos apontamentos feitos ao estagiando se referiam ao descumprimento de regras previamente estabelecidas e que deveriam ser de pleno conhecimento do defensor, posto que indispensáveis para a realização dos trabalhos. Porém, em que pese todo o acompanhamento, orientações e recomendações expedidas, o que se observa também neste último e quinto relatório é que não houve, de fato, adequação do estagiando ao padrão de qualidade exigido para os membros da instituição. Repita-se, em todos os relatórios apresentados foram verificados erros e inconsistências, tendo sido certificada a baixa qualidade do trabalho desenvolvido pelo estagiando pela Corregedoria Geral. Não cabe, assim, a relegação de rigor excessivo nas análises feitas pelo relator CAEP ou pela Corregedoria Geral. Os erros e inconsistências verificados não foram pontuais e não se referem a meros erros de digitação. A quantidade de erros ainda se mostrou muito acima do razoável, comprometendo a qualidade do serviço prestado pela instituição. As falhas nas narrativas das peças, noticiadas de maneira reiterada, comprometem a compreensão dos fatos que se pretendem ver demonstrados em juízo. A evidente dificuldade no manejo da norma culta, dificuldade de se expressar de maneira clara e falta de coesão nos textos produzidos pelo estagiando. Por vezes, há necessidade, para a completa compreensão da peça, de se recorrer à análise integral do processo, pois a simples leitura da manifestação apresentada no relatório não deixa claro, em algumas situações, sequer qual a parte que o estagiando representa nos atos. Exemplo no primeiro relatório, peça 9 de Folhas 169. Surpreendem, ainda, os erros técnicos-jurídicos cometidos, como, por exemplo, desconhecimento do conceito de fomos boniúris, não saber explicar o nexo de causalidade entre a ação praticada e o dano moral sofrido, indicar dispositivos legais equivocados para fundamentar seus argumentos pedidos, confundir institutos jurídicos como ampla defesa e legítima defesa, entre outros, exaustivamente noticiados. Não se nega que o estagiando buscou melhorar e aprimorar o desempenho de suas atividades. A questão é que, embora se esforce, o estagiando não corresponde às expectativas. Ainda, não se ignora que o estagiando é uma pessoa educada que buscou, ao longo do processo, se relacionar adequadamente no ambiente de trabalho e que se esforçou para cumprir as recomendações e orientações que lhe foram dirigidas. Porém, a qualidade do trabalho desenvolvido não foi suficiente para a concretização do princípio da eficiência do serviço público. Não é aceitável que o estagiando deva aprender o uso correto da língua portuguesa durante o período de estágio probatório, pois tal competência é algo que se espera desde o ingresso na carreira. Ademais, em que pese a necessidade de todo operador do direito continuar estudando com a finalidade de se manter atualizado sobre as alterações legislativas e teses jurídicas desenvolvidas, alguns conhecimentos jurídicos básicos se esperam desde o ingresso, não sendo razoáveis, portanto, os erros técnicos jurídicos noticiados nos atos. O padrão mínimo de qualidade exigido aos membros da instituição em que pese o acompanhamento próximo feito pela Corregedoria a gerar o esforço dedicado pelo estagiando não foi, ao meu ver, atingido ao fim do período. Assim, é com pesar que entendo não ter o estagiando durante sua avaliação demonstrado desempenho suficiente, visto não ter correspondido de modo eficiente ao padrão mínimo de qualidade do serviço que deve ser prestado pela instituição. Por todo exposto, voto pela rejeição das preliminares levantadas ao fim pela não confirmação do estagiando na carreira de defensor público do Estado de São Paulo. É como voto, presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, conselheira Mara. Então, antes de abrir aqui a palavra, um breve resumo do voto robusto, bem trabalhado da conselheira Mara, duas questões preliminares, pelo que eu entendi aqui, afastamento ou manutenção, voto de qualidade do defensor público geral, sistema da manifestação da preliminar trazida pelo conselheiro relator e também a possibilidade de participação da Defensoria Pública Geral justamente no processo de discussão e deliberação acerca do afastamento do voto de qualidade preliminar que foi acrescido aqui aos debates pelo conselheiro Alex na nossa última sessão extraordinária desse processo. Então, iniciando aqui os debates já, dois inscritos aqui, o primeiro deles, conselheiro Rodrigo Gruppi com a palavra. Presidente, bom dia, bom dia a todos e todas. Mara, eu fiquei com uma dúvida no seu voto sobre um dos processos específicos que você dizia que falava que ele pedia a improcedência da curatela e o laudo dizia que a decisão podia ser apoiada e que isso seria uma contradição dentro do processo. É isso mesmo? Na verdade, não é que é uma contradição, mas foi uma falta de clareza. Os trechos do laudo que ele usa, ele utiliza, não são os melhores trechos para fundamentar o pedido de decisão apoiada. Tá, é, porque pelo que eu tinha entendido, parece que tem razão, eu teria feito exatamente a mesma coisa, inclusive com o mesmo trecho, porque a tomada de decisão apoiada não diminui a capacidade jurídica da pessoa que vai tomar a decisão. Aliás, ela pode ser feita administrativamente, a gente estava discutindo isso no e-mail outro dia, sobre os documentos. Não, na visão, inclusive, do relator Caep, Rodrigo, é mais uma questão de falta de clareza no desenvolvimento das ideias, não é uma inadimplência. mas é por isso que eu quis entender, porque me pareceu que na verdade não havia clareza sobre os institutos a tomada de decisão apoiada e da curatela eventualmente pelo relator. Eu não sei quem é o relator, não ouvi e fiquei o relator, mas me parece que a posição do estagiando estava mais adequada nesse aspecto, por isso que eu fiquei na dúvida. Mas eu me escrevi para tirar a dúvida só. Obrigado, Mara. Nada, imagina, no meu ponto de vista não houve inadequação da medida jurídica, do pedido de improcedência. na minha visão houve apenas uma falta de clareza na exposição dessa ideia pelo estagiando. É só... Mas fica à vontade, Rodrigo. Não, não, entendi. Tudo bem. Obrigado, Mara. Nada, imagina. Obrigado. Conselho, Rodrigo e Conselho Lamara, que também tirou a dúvida aqui. Já próximo, inscrito Augusto. Bom dia, com a palavra. Bom dia, João. Bom dia a todos e a todas. Eu vou pedir vista. Primeiro, parabéns a Mara também pelo voto, né? Assim como o Luiz Felipe tinha feito no relatório, é um processo denso, longo, com muitas informações, um processo de três anos, né? Então, parabenizá-la também por esse trabalho. Mas eu vou pedir vista porque, primeiro, eu tenho dúvidas em relação à manifestação da Mara sobre algumas preliminares. Veja, na parte de impedimento, ela menciona que não há previsão legal, mas o 131 da Lei Complementar 80 e o 166 da Lei Complementar 98 expressamente prevêem as situações de impedimento dos defensores públicos, tanto para processos judiciais quanto para administrativos. Tem até aquele cuidado de colocar processo ou procedimento, que havia uma discussão no decreto administrativo de que procedimento seria o processo administrativo, mas, enfim, o próprio processo já abarcaria qualquer tipo de situação e ele fala que o defensor está impedido de atuar em processo ou procedimento e que ele tenha interesse. E o defensor público geral nitidamente tem um interesse porque ele exerce um cargo e essa é uma prerrogativa dele, o voto de Minerva. Então, ele tem interesse em manter essa prerrogativa. Logo, ele não pode participar da votação dessa preliminar ruída pelo relator, mas até por conta do ótimo trabalho feito pela Mara, eu acho que é importante ter vista para elaborar isso um pouco melhor. Também na parte da publicidade, que foi uma questão de ordem levantada pela defesa, salvo engano, foi em relação à questão de ordem 7, não à questão de ordem 6. E a questão de ordem 7, ela fala, né, que as reuniões de trabalho do conselho tem que ter também o envio por mensageiria oficial. E na parte de mérito, a BADEP já tem a sua convicção, mas ela entende que é muito importante fazer essa manifestação bem elaborada para os conselheiros e também para a carreira poder ouvir em defesa do João. A gente entende que o João tem plena capacidade de exercer o cargo de defensor público, está apto para isso, não apenas entendo porque isso foi expresso por uma das testemunhas durante a instrução. Me parece que o voto da Mara, e aqui com todo respeito, mas ela ignorou as manifestações defensivas, tanto do João quanto da defesa técnica, e também ignorou boa parte do ótimo trabalho feito pelo relator. Ignorou provas que foram produzidas nesse processo, houve três defensores públicos que narraram com excelência a atuação do João, isso foi ignorado, foi ignorado lá do técnico de uma professora de português, declarando expressamente, a professora da UNB, uma universidade extremamente reconhecida no país e também em âmbito internacional, declarando expressamente que o João tem sim pleno conhecimento da língua portuguesa e exerce corretamente na sua função, também ignorou elogios de usuários, houve mais de um elogio de usuários, recentemente eu estava até conversando, se não me engano, com o próprio William, eu tenho quase 11 anos de carreira, se não me engano, recebi um ou dois elogios por mais, o João, salvo engano, consta três ou quatro em três anos de atividade, isso foi ignorado, não pode ser ignorado, são manifestações favoráveis, foi ignorada a atuação dele em telas complexas, que ele inclusive mencionou recentemente, houve também, acho que é importante levar essa consideração, menção a fatos que estão em sindicância e em PAD com sigilo, e que entendemos que isso não poderia ser objeto desse estágio probatório, e é um outro argumento pelo qual o estágio probatório também tem essa matéria disciplinar, as sindicâncias e os PADs estão em anexo a esse processo, e a própria corrigidoria pediu sigilo do estágio probatório a partir disso, que foi até discussão de sessões anteriores, e isso acho que também não poderia ter sido de qualquer maneira mencionado, novamente, houve menção a processos judiciais em que o João, críticas a peças processuais é que o João teve provimento, uma apelação, por exemplo, é que o João alcançou o resultado, ou seja, os julgadores entenderam muito bem o que o João quis dizer, tanto que deu provimento ao seu recurso, me pareceu novamente que os fundamentos são genéricos, informações muito genéricas da atuação do João, com pouca concretude, e então por isso eu tenho a peça vista, porque eu acho que é preciso também ter uma manifestação com profundidade, assim como o relator e a Mara fizeram, e daí falou, eu acho que também teria que ver talvez a data desse retorno, a princípio, porque tem essa densidade, eu queria solicitar duas semanas, sei que tem um prazo de 30 dias antes do complemento dos seus três anos, só que eu entendo até pelo 105 da lei complementar que esse prazo, ele é, o conselho decidir aqui agora, não conta a eventual reconsideração, caso o João esteja não confirmado e ele queira reconsiderar, mas de qualquer forma eu coloco aí para a gente analisar e dar uma tempo. Bom, conselheiros, considerando que o pedido de vista ele interrompe os debates, eu apenas consulto, porque agora nós temos que, eu acho, encaminhar a questão da próxima sessão, até para ajustar o clomeograma, porque nós temos aí uma trava normativa para estabelecer o desfecho desse processo no conselho. Oi? Perdão a interrupção, eu não me manifestei no chat, é que eu me recordo de antes da sessão iniciar, a defesa técnica tinha uma questão de ordem para levantar, eu não sei se ainda vai levantar ou não. Sim, o doutor Jerônimo tinha uma questão de ordem que ainda tem relação com essa matéria, doutor Jerônimo? Tem relação, boa tarde a todos, desculpe, bom dia ainda, são 11 horas, é uma questão de ordem pelo fato naquele momento doutor William Fernandes ter pedido a palavra para manifestar o interesse em impedir vista, porque eu observo que conforme a ata da sessão extraordinária 98, que foi realizada dia 24 de junho de 2021, o conselheiro, o ouvidor geral, doutor William Fernandes, ele esteve ausente dessa sessão, o conselheiro, ainda o conselheiro, doutor Samuel Fridman, ele ingressou na sessão virtual somente às 11 horas e 13 minutos, ou seja, após a leitura do relatório, da realização da sustentação oral e, inclusive, do voto proferido pelo relator, o doutor Luiz Felipe Azevedo Fagundes. E aqui observo que o regimento interno do Conselho Superior da Defensoria Pública dispõe no seu artigo 54, artigo 54, fica vedada a participação nos debates e votação, nos debates e votação dos conselheiros que não estiverem presentes durante a integral leitura do relatório e manifestação do indiciado, os quais poderão acompanhar a sessão. E, nada obstante esse dispositivo se aplicar originalmente ao processo disciplinar, essa garantia não pode deixar de ser assegurada no processo de confirmação de um membro. Primeiro porque a deliberação 369 que dispõe sobre o encaminhamento, os encaminhamentos, o processo de confirmação, não trata de todas as possibilidades relacionadas à ordem, aos procedimentos das sessões do Conselho, o que, obviamente, direciona para a necessidade de buscar no regimento as disposições necessárias para regular o encaminhamento das sessões. além disso, já foi discutido isso aqui, o processo de confirmação é com absoluta certeza apto a impor uma punição mais grave do que um processo disciplinar, porque a decisão de não confirmação, a exoneração, ao contrário de uma demissão num processo disciplinar, ela não pode ser impugnada por um recurso, por um pedido de revisão, mas apenas, apenas, unicamente por um pedido de reconsideração. Ora, se no processo disciplinar é assegurada a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, conforme o artigo 193, por muito mais razão, ao processo que decorre de um parecer conclusivo de não confirmação de um defensor público, deve ser assegurada as garantias do processo disciplinar, inclusive do Código de Processo Penal, como já deliberado nesse processo. e aqui a não participação do conselheiro, a não participação do conselheiro na leitura do relatório e na sustentação oral, além de representar uma violação aos princípios da ampla defesa, não leu, não participou da sustentação oral, da oralidade desse processo, do juiz natural. Esse fato, ele materializa um profundo, profundo desrespeito com o relator, doutor Luiz Felipe Azevedo Fagundes, na medida que o relator teve o trabalho de trazer ao processo o relatório dos fatos, condição absolutamente necessária para a participação nos debates e que se seguirem a realização dos votos. E representa com devido respeito, doutor Luiz, um desinteresse manifesto pelo caso do colega, o doutor João Tassinari, também em relação à defesa, pois o conselheiro que não esteve presente na leitura e na realização da sustentação oral e ainda do voto, do voto, obviamente, não está em condições de participar dos debates que são feitos em continuidade e, no caso do doutor Samuel Friedman, de votar, quando em vida é vênia. Causa espécie, o conselheiro que não participou dos debates em nenhum momento desse processo de confirmação não esteve presente na leitura do relatório, sustentação oral, inclusive do voto, e agora, demonstrar interesse na realização do debate. E cabe ressaltar, por fim, que as audiências de processo são por videoconferência, ou seja, em tempo real, elas não são virtuais, de forma que não é possível se pretender à margem da lei que o simples acesso ao vídeo das gravações venha a suprir a necessidade de presença no momento da leitura do relatório e da sustentação, porque essa pretensão seria ilegal, contrário aos princípios que já mencionei da ampla defesa e seria apto a atribuir um julgamento a uma espécie de um modelo híbrido de videoconferência e julgamento virtual, o que não tem nenhum respaldo legal. Assim como questão de ordem, a defesa pugna pela aplicação do artigo 54 do regimento interno do conselho em respeito ao relator, aos princípios mencionados como garantia da ampla defesa e para o fim de evitar uma anulidade, de forma que os conselheiros que não estiverem presentes, não estiveram presentes na sessão, na leitura do relatório e na realização de sustentação oral, inclusive do voto do doutor Luiz, especialmente os conselheiros William Fernandes e Samuel Fridman, não participem dos debates e da votação no processo de confirmação do doutor João Tassinari. Essa é a minha questão de ordem que eu levanto, por favor. Obrigado, doutor Jerônimo. Para organizar aqui os debates, conselheiros e conselheiras, questão de ordem trazida agora pela defesa técnica do doutor João Tassinari, a gente tem que constar em ata, doutor Jerônimo, para pedir o auxílio do senhor para registrar, mas metodologicamente a gente avaliar aqui se há necessidade de apreciá-la no dia de hoje ou ela poderia ficar para ser apreciada na próxima sessão. Por quê? Porque no momento o único que manifestou pedido de vista, o que interrompe os debates, foi a associação e ela, em tese, não é atacada pelo requerimento da defesa. Caso algum dos conselheiros que foram indicados aqui, não estou entrando no mérito ainda, dos dois que foram indicados também manifestarem interesse, aí talvez a preliminar da defesa trazida hoje tenha que ser enfrentada hoje. Eu digo por quê? Porque essa questão, doutor Jerônimo, me parece que trazida também no voto do relator, que é uma interpretação analógica da regra procedimental a ser aplicada aqui, que é aquela do procedimento administrativo disciplinar. O relator traz, de fato, essa como a matéria preliminar e é justamente por isso que ele fundamenta que a figura do defensor público geral não tenha o voto de qualidade. E aí, todo o regramento em favor do interessado ele milita nos termos do regimento e da lei. Agora, essa ponderação que eu faço, conselheiros, conselheiras, podemos aprofundar. Mas caso os dois conselheiros indicados, aí eu passo a palavra também ao William, caso tenha interesse de vista, ou Samuel. Caso não tenham interesse de vista, estou ponderando aqui, caso não tenham interesse de vista, na opinião da presidência nós podemos refletir, aprofundar e, de repente, deliberar. Mas não vejo necessidade. Eu acho que essa preliminar trazida, ela pode ser enfrentada quando do retorno dos autos em voto vista. Então, o Augusto escreveu o que? Oi, William, isso. O Augusto escreveu primeiro, me falo depois do Augusto. Mas eu já tinha sinalizado que abri mão da vista, né? Eu já tinha sinalizado que o Augusto agora manteve a vista dele e eu sequer falei. Na verdade, sobre a questão levantada pelo advogado de defesa, eu penso que é necessário um maior aprofundamento. Então, se na semana que vem ou se quando o Augusto trouxer a manifestação dele, a gente estuda. Enfim, a ouvidoria, como não tem direito a voto, só exerce aqui a persuasão, não precisa juntar necessariamente no processo a manifestação da ouvidoria. Pode tornar público, né? Então, devolvo a palavra, presidente. Joia, então vamos seguindo aqui. Augusto, com a palavra, novamente. O Flor, eu concordo com você, eu acho que, até porque tem esse plano de fundo que você mencionou, né, da questão dessa analogia, embora também tenha discussão psiquiológica, e como a defesa técnica trouxe isso, eu acho que também eu já posso até me debruçar a respeito disso enquanto representante da associação para a próxima sessão. E aí, a gente discute todas as preliminares em conjunto. Ok, Augusto. Bom dia, com a palavra, conselho Samuel. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Agradeço ao doutor José Jerônimo pela questão de ordem. Eu só queria apontar duas coisas. A primeira é que eu entendo que, de fato, ela se confunde com a preliminar. O fundo dela se confunde com a preliminar e vale a pena se debruçar mais sobre isso para uma decisão mais bem fundamentada. o argumento que está por trás disso é de que isso seria uma questão disciplinar. Então, acho que deve sim. Eu queria só destacar que me surpreende a extemporaneidade porque a defesa viu a ata no momento, corrigiu a ata e assinou a ata. Então, isso me parece que deveria ter sido trazido naquele momento. Enfim, só queria deixar essa surpresa registrada porque me parece que agora já foi debatido isso e aquela ata naquele momento já foi assinada, inclusive com pedido da defesa de alteração da ata. Naquele dia eu tive um imprevisto médico e eu entrei na sessão tão logo que me foi possível. Mas, como eu disse, o que está aí é o fundo da própria preliminar e eu acho que ela deve ser debatida na próxima sessão com uma análise mais aprofundada. Obrigado. Obrigado, conselheiro Samuel. Conselheiros, conselheiras, vou delimitando aqui agora a preocupação agora mais prática. A única sinalização de vista, então, é da associação em vista individual. Seria a segunda vista individual. Mas, como eu disse aqui, nós temos prazo normativo para esgotar a discussão desse processo no colegiário. Inicialmente, eu iria até sugerir o dia 12, que é a próxima quinta-feira ou ainda 13, que é a próxima sexta-feira depois da sessão ordinária, considerando a pauta da nossa sessão ordinária que talvez comporte a discussão para a semana que vem, considerando o prognóstico de eventualmente mais uma vista coletiva. A ponderação que eu faço aqui, conselheiros, conselheiras, é que uma sessão no dia 19 de agosto, ela deixaria o prazo muito próximo daquele prazo final que o colegiado tem para proferir sua decisão. São 30 dias antes dos três anos do estágio probatório, o que se daria em 5 de setembro. Ou seja, o colegiado teria que proferir uma decisão até 5 de setembro. Eu gostaria de ouvi-los, então, com relação a essas duas sugestões de data, três na realidade, 12 ou 13, ou eventualmente dia 19. Caso seja dia 19, conselheiros, conselheiras, quanto de duas semanas de prazo, eu acho que todos têm aqui bastante condição de aprofundar bastante os temas trazidos, e nós eventualmente não necessitarmos de uma nova sessão extraordinária. Acho que falta essa ponderação também, porque caso não haja necessidade, nós podíamos aqui sinalizar isso expressamente já para definir a questão cronológica do colegiado. De toda forma, conselheiros, conselheiros, eu creio que seja relevante aqui trazer essa questão de forma bem objetiva para que nós nos debruçássemos. Me parece que essa questão do prazo de reconsideração trazido no artigo 105 da nossa lei complementar, permite a interpretação de que esse pedido de reconsideração deve ser julgado antes dos três anos, porém, porém, sem nenhum problema que ele seja após, ou melhor, depois dos 30 dias, do marco de 30 dias, porque de fato o colegiado terá proferido sua decisão final dentro do prazo estabelecido. De toda forma, caso fique a sessão para o dia 19, ficaríamos muito em cima do prazo, em tese poderia ainda uma outra vista coletiva, e aí sim, o término de tudo isso até dia 5 do 9 é algo complexo, talvez difícil de nós encaixarmos. Por isso, caso seja designada a sessão de vista individual, a segunda vista individual para o dia 19, eu gostaria também de já encaminhar essa questão formal aqui ao colegiado para que nós nos debrucemos aí e eventualmente também fechemos questão disso para ajustar a agenda de todo mundo, enfim, a defesa técnica se prepara também, o doutor João também se ajusta com relação às agendas. Tudo bem, conselheiros? Vou sair de ouvidos um pouquinho a respeito disso. Augusto, novamente, com a palavra. Eu vou te falar porque como eu solicitei a vista até e indiquei o dia 19, eu indiquei o dia 19 pelos seguintes motivos, assim, primeiro, sobre o 105, eu entendo que ele até tem uma leitura muito clara no meu entender de que esse prazo de 30 dias antes de completar os três anos do estagiando é para a decisão, essa decisão do conselho, não para reconsideração, tanto que ela vai falar isso no caput e aí no parágrafo único vai falar a decisão do conselho, ou seja, aquela decisão que tem que ser tomada até 30 dias antes de ele completar três anos, ela sim é passível de um pedido de reconsideração. E a deliberação 369 também segue essa lógica, né? Se você for, inclusive, a ordem cronológica dos artigos, só lá de ano, 2017, que ela vai falar do princípio do pedido de reconsideração já depois da questão do prazo também. Então, eu entendo que até setembro, início de setembro, só no ano 5 de setembro, seria o prazo para que o conselho julgasse agora. A reconsideração poderia ficar para depois. Até porque, em caso de não confirmação, ele pode ser afastado do cargo, né? Enquanto faz o pedido de reconsideração. Então, é uma outra etapa. Mas, de qualquer maneira, independentemente dessa análise jurídica, eu acho que é importante que a gente chegue, né? O colegiado como um todo chega a uma decisão o quanto antes em relação ao João. Eu pensei no dia 19 justamente porque como são duas semanas e a gente tem várias preliminares, muito mais um pedido aqui de ouvir, tem várias preliminares, tem um mérito denso, sei que já estamos debatendo isso há algum tempo, talvez seja mais eficiente que tenhamos essas duas semanas, todo mundo, né? Não só a padéria que pediu vista, todo mundo posta se debruçar para os preliminares porque elas já são postas. Não me parece que vai surgir uma nova preliminar e a matéria de fundo também já está posta. talvez seja mais eficiente que a gente tenha essas duas semanas para se debruçar pelas preliminares e finalizar cada uma na sua análise de mérito e voltar no dia 19 do que voltar semana que vem e aí depois ter mais um pedido de vista coletivo, né? Porque não se completou, porque se quer um prazo maior. Uma das coisas que eu acho que também poderia ser interessante é ser no dia 19 ter a... uma possibilidade de fazer, caso seja necessário, uma sessão no dia 20, uma sessão extraordinária. Agora teria que confirmar com a defesa se ela não se opõe a que haja uma intimação do João na própria sessão do dia 19 para a sessão do dia 20, né? Se a defesa não se opor, eu acho, não se opuser, perdão, eu acho que pode ser interessante isso e a gente tem aí duas semanas para finalizar todo esse processo. Augusto, desculpa, eu não entendi essa última parte. Seria a... voltaria o processo no dia 19 e aí teria uma outra vista para o dia 20, é isso? Não, não, não. Caso não se finalize no dia 19, por exemplo, a gente chegou às 18 horas da tarde, às 18 horas e não terminou. Tem uma sessão extraordinária de continuidade no dia 20. Mas aí seria possível mais uma vista coletiva? Porque regimentalmente é possível. A questão é só do prazo se estender para além dos 30 dias. Desculpa, eu atravessei o Samuel e as pessoas que estão inscritas, mas agora que eu comecei só para explicar. A minha preocupação com o dia 19 e com as duas semanas seria a possibilidade de ainda haver uma nova, um novo pedido de vista e isso seria, iria então para o final de agosto e aí sim os prazos ficariam muito exíguos, é isso? Desculpa ter atravessado. Se for possível, Cristina, acho que o ideal seria ter todo o dia 19 para analisar tudo, então teremos duas semanas para todo mundo repensar sobre as preliminares até que surgiu uma nova preliminar hoje, se debruça sobre isso, também já se analisa se a parte final quem quiser ainda finalizar a análise de mérito, teve o voto da Mara, teve o voto do relator e a gente tentar terminar no dia 19. se não for possível, aí vai ser possível a gente ter uma sessão extraordinária no dia 20 para finalizar isso no período da tarde e aí obviamente se a defesa também não se opuser porque tem questão de prazo, mas se a defesa abrir mão, eu acho que não tem problemas uma sessão de continuidade. Augusto, só para dialogar aqui e ver se a gente consegue até ajustar, estou gerando também antes de passar a palavra, eventualmente nessa alternativa que você deu do dia 19 precisando do dia 20 em continuidade, mas essa data como sendo indicada também para a vista coletiva, certo? Ou não? Seria isso? Eu não me euforia. Eu não me euforia. Que aí de fato o colegiado firmaria esse compromisso cronológico e respeitando o regimento de todas as possibilidades de vistas regimentais. Dois individuais. Se a gente for pensar na prática, se eu trouxer a quinta-feira que vem ainda tem a vista coletiva que vai para o dia 19. Então, será que não é melhor ter as duas semanas para todo mundo poder analisar? Porque todo mundo tem suas outras atividades também, né? Para poder analisar todas as preliminares com calma, finalizar a análise de mérito com calma e aí vem todo mundo definitivamente preparado para o dia 19 do que a gente voltar semana que vem e ainda houver dependências. Por exemplo, tem dois conselheiros que estão de férias, né? Talvez eles precisem também tomar ciência dessas preliminares e ter um prazo para que eles possam se debruçar sobre elas. E aí a gente vê todo mundo consciente de que tem um prazo se eu não me engano dia 5 de setembro ter isso no dia 19 porque senão a gente vai fazer a vista e traga semana que vem para a vista coletiva que vai para o dia 19 vai acabar indo para o dia 19 e eventualmente precisando do dia 20 da mesma maneira, né? Sim, só para ir dialogando aqui, conselheiros, conselheiras e a defesa nós estamos sendo cautelosos com isso para que isso não vire depois um objeto de muito intenso debate no colegiado estamos fazendo ainda quase que em abstrato né? Porque seria só numa hipótese de não confirmação essa necessidade de marcar uma reconsideração mas na prática qual que é a diferença? Uma vista individual hoje retornando no dia 12 ou 13 uma vista coletiva ainda é uma alternativa e ela ficaria necessariamente para o dia 19 a diferença é essa porque se jogarmos tudo para o dia 19 a segunda vista ainda cabe uma extraordinária mas aí o Augusto trouxe aqui o compromisso pelo menos da parte da associação não se oporia que essa sessão extraordinária portanto da vista coletiva e aí a última vista regimental fosse realizada no dia 20 de agosto e aí até quebrando aqui um pouquinho para a gente seguir os conselheiros terem esse pacote completo para refletir eu indago o doutor Jerônimo doutor Jerônimo se por parte da defesa técnica haveria uma concordância com relação ao prazo último de 20 de agosto para que em vista coletiva esse deliberado esse colegiado delibere a respeito da votação final doutor Floresvaldo a defesa não manifesta nenhuma oposição com relação a essa definição o dia 19 com uma sessão extraordinária no dia 20 a defesa manifesta concordância tá então vamos lá proposta da do Augusto trazendo aqui sua intenção de voto vista a defesa concordando expressamente com que uma eventual vista coletiva caso necessária ela ocorra necessariamente no dia 20 de agosto então seguindo aqui conselho Samuel novamente com a palavra Obrigado eu me oponho acho que a gente tem muitas discussões regimentais ilegais nesse procedimento para acrescentar flexibilizações que estão além do previsto e para além disso esse ano mesmo esse conselho tinha um compromisso de não pedir vista em um determinado momento e foi pedido e a gente não tem base regimental para se opor para isso então eu me oponho a essa proposta eu acho que tem que pedir a vista e dentro do prazo regimental e se tiver a outra vista que é a coletiva também dentro do prazo regimental e aí nesse sentido para mim tanto faz marcar no dia 12 ou no dia 13 talvez como as pautas tem sido curtas nos últimos dias a sexta-feira seja melhor e aí pelo menos se ganha um dia mas eu não concordo em estender demasiadamente o prazo especialmente em fazer sessão de um dia para o outro com a possibilidade de vista porque aí é muito contraditório a gente pede uma vista alongada mas depois a última vista vai ter 24 menos de 24 horas uma sessão que se pede vista no final do dia e tem que entrar na manhã do dia seguinte então eu me oponho obrigado mas você me pede uma parte me pede perdão posso te pedir uma parte claro tem lógica porque veja só se eu pedir vista eu tenho que trazer quinta-feira que vem ou na sexta-feira que vem vai dar no mesmo se chegar a vista coletiva para a semana seguinte na prática está se dando um tempo maior para se analisar para se chegar com muito mais conhecimento sobre todas as matérias inclusive matérias novas são preliminares levantadas hoje para se votar num dia só com a vista no dia seguinte é muito mais eficiente é muito mais prático pelo menos eu entendo assim para mim para vocês também do que ter uma sessão se debater essa sessão com conhecimento saindo talvez incompletos para adiar para uma outra sessão na semana seguinte porque já não jogar isso para a semana seguinte é um compromisso que eu estou assumindo inclusive da minha parte se precisasse o conselho entender que tem que ser na sexta-feira que vem beleza eu trago o voto mas eu acho que vai ser mais eficiente mais produtivo para o próprio conselho e também para o João que isso seja dia 19 complementando o dia 20 sem essa quebra na semana que vem obrigado Samuel eu entendo Augusto que essa é a sua proposta sua opinião da qual eu estou discordando eu acho que se o regimento prevê que a vista volta na sessão seguinte e a gente não tem nenhuma base legal para se opor a uma vista coletiva depois isso tende a se alongar desnecessariamente então eu prefiro que a gente siga o regimento obrigado Samuel William novamente com a palavra presidente eu pedi para passar a Cristina com a regidora para não quebrar esse debate sobre a questão do prazo perfeito perfeito então conselho a Cristina com a palavra bem bom dia mais uma vez peço desculpas porque anteriormente eu acabei atropelando as pessoas que estavam estavam inscritas mas para falar dessa questão do prazo eu acho que o mais importante de tudo é que esse conselho tenha o compromisso de encerrar essa discussão dentro do do prazo legal independentemente das dos pedidos de vistas do que do que a gente for deliberar aqui for decidir combinar eu acho que esse conselho tem que ter a responsabilidade e o compromisso de encerrar essa discussão dentro do prazo para que não haja qualquer questionamento é um processo bastante sério um dos processos mais sérios que a gente está discutindo aqui dentro desse conselho e eu acho que é muito importante que todos nós assumamos o compromisso e tenhamos a responsabilidade de encerrar essa discussão dentro do prazo que a lei estabelece acho ouvi a proposta do Augusto compreendi eu queria compreender se era mesmo um pedido de vista de um dia para o outro mas eu acho que existe ainda a possibilidade de a gente trazer esse processo na semana que vem numa extraordinária ainda que não haja uma manifestação formal escrita da APADEP não há necessidade que essa manifestação seja colocada formalmente nos autos se o processo for pautado na semana que vem nós poderíamos amadurecer e iniciar a discussão ao menos das preliminares são muitas questões nesse processo tem as preliminares que eu imagino que vai haver uma discussão bastante densa e depois tem o mérito que também possivelmente nós teremos uma discussão bastante densa então talvez fosse o caso de na semana que vem nós trazermos o processo a pauta ainda que a APADEP não coloque essa manifestação escrita formal no processo mas que a gente consiga avançar na discussão das preliminares e aí em seguida sim um pedido de vista coletivo e na última sessão do dia 19 aí todas as manifestações formais poderiam ser colocadas nos autos e a gente segue a discussão das preliminares se a gente não conseguir acabar na semana que vem e do mérito eu queria lembrar que essa questão da vista e fazia sentido essa questão das vistas individuais e da coletiva fazia muito sentido no processo físico em que um conselheiro só pegava o processo físico levava para casa para estudar e não havia possibilidade dos outros conselheiros fazerem isso ao mesmo tempo esse processo ele está disponível integralmente desde o início digitalmente no SharePoint para todos os conselheiros então independentemente do pedido de vista individual dos conselheiros de um conselheiro todos os outros têm acesso integral aos autos e podem assim estudar o processo e ir amadurecendo enfim tirando as suas dúvidas mesmo quando o processo está com uma vista individual então eu acho que isso facilita bastante o andamento dos trabalhos e queria sugerir aqui então que a gente pudesse avançar um pouco na discussão na semana que vem ainda que sem essa manifestação formal da PADEP e isso poderia acontecer então para a semana que vem pelo menos que a gente pudesse avançar na discussão das preliminares de forma a amadurecer um pouco mais e aí sim com a vista coletiva no dia 19 a gente prosseguiria com as manifestações formais e com as decisões era isso presidente Obrigado conselho da Cristina próximo inscrito conselheiro Luiz Gustavo bom dia qual a palavra Luiz? Eu não sei se o bom dia a todas e todos eu não sei se o William estava na minha frente perdão Luiz o William tinha invertido a ordem que é passado para a Cristina agora voltando pode ser? Mas era para não quebrar também queria escutar os argumentos da corredoria em relação a isso e até pela questão preliminar levantada pelo advogado de defesa que eu acho que vai exigir bastante debate eu também queria opinar embora a ouvidoria não vote sobre o prazo e opinar para que fosse mantido o prazo mais curto para que a ouvidoria pudesse formar opinião em relação a isso se vai juntar ou não a manifestação da ouvidoria formalmente no processo embora como eu disse como a ouvidoria não vota a ouvidoria não precisa juntar necessariamente a manifestação no processo para dizer o que pensa pode publicar a gente pode publicar na pública o que a ouvidoria pensa em relação a esse processo mas apenas para dizer que em razão da preliminar levantada pelo advogado de defesa a gente opina também para que seja um prazo mais curto para que a gente defina se vai juntar ou não no processo independente disso me comprometo também a deixar pronta a manifestação da ouvidoria presidente obrigado obrigado Ilha agora sim Luiz com a palavra obrigado Floresvaldo bom dia a todas e todos só pedir a palavra aqui para dizer que eu concordo com a Cristina eu acho que o importante aqui é cumprir o prazo cumprir o prazo regimental para análise desse processo que é salvo engano até o dia 5 do 9 e nesse sentido eu não vejo problemas no pedido do conselheiro Augusto da eventual concessão de um prazo um pouco maior de vista óbvio que se for para votação tudo bem eu entendo mas eu não vejo tanto problema nisso porque se a gente tiver uma sessão no dia 19 a gente ainda tem os dias 26 de agosto e 2 de 2 de setembro para eventual decisão definitiva ou seja tem bastante tempo para uma vista coletiva e aqui apenas lembrando que a gente já fez nesse mesmo processo em relação à vista da conselheira Mara que foi dar um tempo adequado para um processo que tem quase 5 volumes é um processo grande que tem aí a dificuldade de acesso porque tem que abrir link por link no SharePoint que não é problema aí da corrigedoria que era até registrável porque infelizmente nós estamos com essa dificuldade pela situação da pandemia e salvo engano o processo ficou com a em vista com a conselheira Mara por quase um mês ou mais de um mês então duas semanas por um processo desse tamanho eu não vejo tanto problema principalmente porque eu entendo que o essencial é cumprir o prazo e aí o meu encaminhamento é se a gente definir esse prazo do dia 19 para o conselheiro Augusto a gente já sair daqui com sessões agendadas inclusive com a defesa intimada para o dia 26 e para o dia 2 não que elas necessariamente precisem ocorrer eu acho que aí vai depender de eventual pedido de vista coletivo e tal pode ser que tudo se encerre no dia 19 mas já deixar essas duas sessões marcadas agendadas e com a defesa intimada de antemão obviamente se a defesa não tiver nenhuma objeção com relação a esse procedimento mas aí eu acho que fica tudo assim equânime bem ajustado dá o tempo para todos se manifestarem de acordo com o volume desse processo e com a importância dele um pouco dessa forma que eu vejo aí concordando no sentido da corrigedoria que a gente precisa é cumprir o prazo obrigado Presidente me permite só um pequeno esclarecimento aqui é um esclarecimento assim só para relembrar que eu trouxe o voto hoje porque o conselheiro relator estava em férias e havia o compromisso de que nós colocássemos esse voto em discussão novamente com o retorno do relator então por isso que não foi possível trazer antes esse voto para análise perante o colegiado então não foi um tempo de vista que eu me estendi enfim só pela questão da dificuldade sim o Luiz tem razão é um processo extenso acho que no seio os nossos processos ficarão mais fáceis de ser analisados de fato o SharePoint dificulta um pouco a análise mas o tempo de vista foi em razão do compromisso de se aguardar o retorno das férias do relator só esse esclarecimento obrigado Mara obrigado pelo esclarecimento não foi uma questão de te criticar em relação ao pedido de vista e o tempo da vista e eu até peço desculpas porque eu não sabia dessa questão do compromisso aí eu na verdade tinha me esquecido e realmente você está certa eu só estou falando que foi um tempo adequado e aí eu acho que a gente concorda que esse processo é muito denso então para fazer um voto de qualidade com o detalhamento que esse processo necessita talvez uma semana é um tempo difícil de fazer não que seja impossível dá para fazer mas ante o pedido eu não vejo tanto problema porque eu acho que tem prazo Luiz fica tranquilo de fato eu te agradeço mas eu não entendi como uma crítica tá bem eu só só quis relembrar mesmo esse 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 combinado que nós fizemos de aguardar a volta não entendi como uma crítica de maneira nenhuma tranquilo obrigado pessoal Mara Luiz Gustavo agora Augusto com a palavra de novo que sou eu que pediu o Vita é é eu acho que tem até uma discussão aqui do artigo 105 né que o Flores já falou também falei um pouco Luiz tem o entendimento que a reconsideração vai além dos 30 dias anteriores ao fim dos 3 anos mas acho que por cautela já que é até uma divergência a gente não precisa também se debruçar sobre isso é melhor que a gente termine tudo e haja esse prazo para a reconsideração antes do dia 5 é da minha parte inclusive de novo reiterando que sim é obviamente eu represento os interesses do João e eu quero que o João seja confirmado mas também acho que a gente tem que agir com boa fé eu acho que a gente tem que nesse sentido buscar terminar esse processo é antes do início até a primeira semana de setembro e aí já contando o prazo de reconsideração muito embora juridicamente eu acho eu acho que esse prazo de reconsideração pode ser estendido para período posterior mas que por cautela até para que a gente não gere uma nova preliminar um novo debate uma nova discussão e é viável eu acho que a gente pode superar isso salvo engano tem 3 preliminares tem a questão do voto de qualidade barra impedimento do Flores Valdo tem uma questão de ordem da publicidade tem a questão se os conselheiros Samuel ou Iram podem participar dos debates e votar embora pelo artigo do dispositivo lá eles possam acompanhar as sessões da minha parte eu posso então vou buscar terminar tudo seria sexta-feira que vem na sexta-feira tarde eu sugiro que se acho que dia 20 pela pauta da nossa sessão ordinária eu não acho inviável o dia 20 a tarde isso que nós marquemos aqui sei lá 14, 14 e 30 para o início dessa sessão caso vocês entendam que não que talvez se alongue muito no dia 13 nós podemos marcar no dia 12 que é quinta-feira porque o que eu pensei até aí um compromisso que eu posso fazer até porque isso já os fundamentos já estão aqui na cabeça já estão anotados sobre a questão do entendimento até uma manifestação no caso de Santo Amaro basicamente está tudo pronto eu consigo trazer isso com certeza na semana que vem e aí a gente pode também ter uma sessão só para as preliminares ter que limpar o processo para deixar o mérito para a semana seguinte mas também tentarei trazer o mérito também até porque eu já conheço bastante do processo mas se o conselho também e aí se a gente entender a gente joga a coletiva para a semana que vem para analisar o mérito o que vocês acham? É, acho que só para tentar fechar isso aqui considero isso como sugestão todos estão caminhando com a importância da sessão na semana que vem então talvez quero ouvir isso aqui sobre dia 12 ou 13 somente a 12 nós temos mais margem com relação a horários e a 13 ficaria mais apertado teria que ser na parte da tarde aí por conta da nossa sessão ordinária do conselho mas acho que na linha do que o Augusto trouxe ele já se comprometeu a trazer o voto escrito as manifestações pelo menos com relação às preliminares nós pactuamos que pelo menos Augusto caso você não consiga trazer a manifestação integral até porque você pode alterar sua manifestação até a conclusão como todos os conselheiros podem a gente fica previamente então é fixada eventual sessão de vista coletiva extraordinária para a semana do dia 19 certo se não der tempo de uma manifestação de mérito robusta eu acho que dá para afirmar o compromisso aqui de uma vista coletiva do colegiado para a integração do voto caso necessário mas aí em vista coletiva esgotando as hipóteses regimentais fica tudo isso desenhado muito tranquilo tudo bem conselheiros conselheiras dia 12 ou 13 agora eu consulto vocês aqui até semana que vem sessão extraordinária então para o voto vista da associação voto individual voto eu voto pelo dia 13 no período da tarde presidente e aí para possibilitar depois eu acho que a grande questão são as preliminares e eu acho que no dia 13 nesse período da tarde em sessão extraordinária a gente poderia de fato sanear o processo e aí eu acho que caminharíamos em bom termo em dar a vista coletiva e aí sim no dia 19 partimos para o mérito só para dar a minha opinião obrigado eu me filio a essa também Alex só para dialogar contigo aqui até porque é um dia a mais é um valioso dia a mais na construção da manifestação tem um pouco mais de lógica nesse sentido conselheiro Rodrigo com a palavra por gentileza presidente eu acho que sexta-feira está bom também a minha preocupação é que parece que esse processo só acumula temas a ter sido debatidos então a gente tinha antes questão do impedimento agora a gente tem as questões levantadas hoje pela defesa do estagiando eu tenho essa preocupação com o tempo também na sessão mas considerando que eu acredito que a gente vai conseguir encerrar o estágio de pós-graduação amanhã eu acho que na próxima sessão dia 3 a gente não vai ter pelo menos não tem nada aparentemente que leve muito tempo na pauta então a gente vai conseguir pelo menos entrar começar a tarde com essa sessão extraordinária para julgamento do CAEP eu me questiono só excelência e aí eu tenho dúvida mesmo se é necessário que na sexta seja uma sessão extraordinária abrir ou continuar uma sessão em continuidade mostrando que o PAD depende de sessão extraordinária mas eu não sei se precisar se o CAEP também depende de julgamento de sessão extraordinária então eu estou com essa dúvida porque aí se for assim a gente pode dar continuidade na sexta na sessão ordinária mesmo e aí ou como sessão extraordinária dependendo do que for o critério dos colegas dialogando aqui o Rodrigo trouxe uma boa questão formal inclusive como há uma questão preliminar que tem uma discussão com relação à natureza do procedimento aqui por analogia ao PAD e aí seria extraordinária então talvez seja o caso mais conveniente nós marcarmos mesmo a ordinária para o dia 13 e aí evita qualquer tipo de discussão nesse sentido uma questão formal a gente fecha a ordinária e já abre a extraordinária na sequência o Samuel concordou aqui no chat com a proposta do Samuel perdão com a proposta do Alex e o Luiz Felipe também indicou aqui o dia 3 da tarde como extra sugiro conselheiros conselheiras já pensando no intervalo também da sessão ordinária para a extraordinária de uma hora e 30 minutos que nós iniciemos por volta de 14h30 a sessão extraordinária do dia 13 colocando o teto portanto também de 13h na nossa sessão ordinária da semana que vem eu consulto somente a defesa técnica doutor Jorge Jerônimo doutor João se com relação a data dessa sessão na semana que vem na sexta-feira existe alguma outra dificuldade com a agenda doutor Fulisvaldo a defesa técnica concorda não vê nenhum problema na realização da sessão no dia 13 a partir das 14h30 conselheiros conselheiras nenhuma objeção então a sessão do dia 13 às 14h30 o maestro então ok então a matéria que o conselho delibera efetivamente é a sessão extraordinária para o dia 13 de agosto às 14h30 indicando portanto que eventual vista coletiva a sessão de julgamento se dará na semana subsequente e aí sim o processo será ultimado dentro do prazo legal então conselheiros conselheiras não havendo mais nenhuma matéria a ser discutida no dia de hoje nós podemos aí caminhar para o encerramento dessa sessão extraordinária vou pedir a gentileza mais uma vez de defesa técnica os conselheiros aguardem que nós finalizemos aqui em separado a ata da sessão para a conferência da defesa dos conselheiros e para a assinatura eu faço as sugestões de encaminhamento aqui quando nós fecharmos a sessão tudo bem conselheiros conselheiros da defesa nesse sentido então muito bem declaro aqui encerrada a nossa sessão extraordinária do conselho superior da defensoria pública do conselheiros